Pessoal, então, vamos continuar. Na aula passada, nós começamos a falar sobre sistemas distribuídos, então eu falei para vocês que hoje, tudo que você pensar, você acaba utilizando um sistema distribuído, na internet moderna, então, se você pensa, um Facebook utiliza, um YouTube, uma lojas americanas, um Magazine Luiza, grandes corporações também utilizam de sistemas distribuídos no seu dia a dia. As inteligências artificiais que são utilizadas por softwares desses de reconhecimento de voz, tipo do Alexa, o próprio Google também. Então, todos esses sistemas, esses tipos de sistemas, acabam utilizando de uma forma ou de outra um sistema distribuído. Às vezes, em empresa, nós temos maneiras de tentar economizar, colocando estações menores. Eu estou vendo aqui, eu não sei para vocês, mas aqui minha câmera toda hora está piscando aqui, isso quer dizer que ela está desligando e ligando novamente, viu? Não sou eu, ela que está doidona, acabou de cair e voltou. Então, peço desculpa para vocês, mas ela está meia doida. Meu Windows, acho que atualizou alguma coisa e está pior que o normal. Então, voltando lá. Então, a gente começou a ver esse tipo de coisa e começamos a ver algumas características do sistema distribuído. Então, a gente viu algumas delas. Então, o sistema tem que ser aberto. Então, estava aqui. Nós falamos que ele deveria ser um sistema aberto, expansível, transparente para onde está o usuário. Então, o usuário não precisa saber onde está o sistema. Para ele, ele enxerga aquilo lá como sendo uma única máquina e nem percebe que tem várias máquinas lá dentro, tipo o Google. Quando a gente vai acessar, a gente entra no site www.google.com.br ou .com, você entra no Google e você não sabe o que está acontecendo ali dentro. Você não sabe que existem milhares de servidores e ainda tem servidores espalhados em vários países. Isso daí é transparente. O cara nem percebe esse tipo de coisa. A gente viu também que o sistema tem que ser aberto. O que é aberto? Ele tem um protocolo. Ele tem um jeito dele falar. Tudo bem? Não é um sistema que ninguém sabe. O código é fechado. Então, o código pode ser fechado. Mas ele tem um protocolo aberto, um protocolo conhecido para que cliente e servidor possam utilizar. Então, é sabido entre eles como trocar informação. Tudo bem? Por exemplo, se fosse num mundo real, se eu fosse pensar nessa abertura de protocolos, imagine assim, que para conversar dois sistemas ou duas pessoas, cada sistema fosse uma pessoa. Ela teria que saber a língua de uma pessoa para outra. Se eu colocar, por exemplo, um cara falando espanhol e o outro falando inglês, vai ser difícil eles se conversarem. Por quê? Porque não tem um protocolo. Um não sabe como é que o outro fala, como entender as coisas. A partir do momento que você tem um protocolo aberto, você vai lá e sabe como é que funciona, você não precisa saber tudo, mas eles sabem como se comunicar. Os dois falam a mesma língua. É essa a ideia. Você começa a saber como que eu dou comandos, como que eu peço as coisas no sistema distribuído, como o sistema me responde, como que vai ser a resposta dele. Então, isso é um sistema aberto. Tudo bem? A gente começou a falar a respeito da escalabilidade. Então, o que é a escalabilidade? É você conseguir aumentar o tamanho do seu sistema a qualquer momento, sem um aumento significativo de recursos dos usuários. Então, o que acontece? Você está rodando o seu sistema, aí percebe que o sistema está lento. Ah, está faltando máquina, está faltando memória. Eu posso simplesmente ir lá e adicionar mais memória, adicionar mais máquinas ao meu sistema e o meu sistema reporta isso dele. Não preciso trocar meu parque inteiro. Ele vai lá, adiciona novos nós, adiciona novas máquinas e ele começa a ficar cada vez mais rápido, conforme você vai aumentando o número de máquinas na sua rede. E isso é transparente para o meu usuário. Então, o meu usuário não precisa ficar sabendo o que você está colocando ou que está tirando máquinas. E isso ajuda a controlar o quê? Os custos dessa parte física. Por exemplo, você vai montar uma rede, você não precisa comprar uma super máquina se você tem 10 pessoas conectadas. Poucas pessoas. Aí você compra uma máquina pequena e começa a rodar. Se mais para frente você notar que está aumentando o número de pessoas, o número de clientes na sua rede, você vai lá e vai começar a adicionar novas máquinas. Você não precisa trocar o que você já tem. Você só coloca novas. Então, conforme você adiciona novas máquinas, ela expande o poder da sua rede. E ela consegue processar mais coisas, atender mais usuários. Tudo bem? Isso impede que os recursos se esgotem. Então, isso é bem interessante. E a escalabilidade geográfica tem seus próprios problemas, pois sistemas distribuídos foram originalmente projetados para ser baseados em redes locais. Então, eles são baseados em uma comunicação síncrona. Isso quer dizer o quê? Eu mando alguma coisa e eu espero uma resposta disso daí. Então, por exemplo, vamos supor o Google. O Google tem mais de 13 data centers espalhados pelo mundo. Então, tem países muito pequenos que não vai ter um data center do Google, mas vai ter alguma estrutura lá dentro. Por quê? Porque se ela depender do tempo da rede para poder processar alguma coisa, acaba ficando muito lento. Então, às vezes, ela não consegue rodar alguns recursos, tipo um docs, o office deles. Então, começa a ficar muito lento, não dá tempo de ter resposta aceitável. Então, o cara digita alguma coisa e demora Seja instantâneo. Se você apertou a letra A, você quer que apareça a A lá na tela. Mas para que ele aparecer, ele tem que enviar esse comando lá para o servidor deles. Ele registra nisso, porque está distribuído, todo mundo está vendo. Aí ele fala, beleza. E aí, depois, atualiza a sua tela. Entenderam? Então, esse é o problema. Quando você está trabalhando com um sistema distribuído, o maior problema é a rede, é a velocidade de comunicação da sua rede. Se você está em uma rede interna, é fácil. Sua rede interna tem velocidade. Hoje em dia, qualquer rede, tem uma velocidade de 100 megabits por segundo. Só que, às vezes, sua internet é de 2 megas. E como é que você vai trabalhar um sistema distribuído com uma internet ligando entre eles de 2 megas. Entenderam o problema? Até aqui, alguma dúvida? Tudo tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Técnicas de escalabilidade. Então, existem algumas técnicas que permitem você trabalhar com essa escalabilidade. quer dizer, consigo aumentar o meu sistema sem precisar trocar tudo. Então, por exemplo, as comunicações assíncronas, elas são feitas através de threads. Então, aqui é threads. não. Não. Então, beleza. Então, vamos explicar o que é thread. É lá de sistemas operacionais, lá do primeiro ano. Então, o que é thread? Thread, pessoal, vou dar um exemplo de uso de thread. você tem um jogo. Tudo bem? Acho que todo mundo já jogou um joguinho aqui. Counter Strike? Não, Counter Strike é bem velho. Qual que é o jogo mais novo aí? Dessas gerações mais novas? Call of Duty? GTA, GTA. Hã? GTA. GTA. Ah, é isso daí? Acho que todo mundo já jogou, né? Creio eu. Pac-Man é novo, Renan? Hã? Pac-Man é novo? Não, Pac-Man é novo. É muito simplesinho. Tem que ser mais novo um pouquinho. Esses jogos mais pesados, mais modernos, cheios de uma interface, cheios de coisinha, detalhes, explosões, inimigos, inteligência artificial, essas imagens bem elaboradas, chuva, tipo assim, Fórmula 1 novo. Se você joga os Fórmula 1 novo, ou esse Project Cars, esses jogos mais novos, você vê assim, no meio da corrida começa a chover, muda o tempo, nuvens, pinguinho na tela, o escorrido da água pelo para-brisa. Já viram isso daí? Já, bastante. Então, beleza. Por que esses jogos conseguem fazer isso? Porque eles usam thread. Beleza. Então, o que é thread, então? Thread, pessoal, é você pegar um processo e dividir ele em vários pedacinhos. Então, antes, como é que funcionava um programa? Eu tinha uma tripa. Vocês aprendem a fazer assim. Quando ensina vocês a programar, como é que é? Vocês vão lá, acho que todo mundo programa em C aqui. Pascal, alguma outra linguagem? Sim, vimos sim. Beleza. Você coloca lá, o pessoal te ensina, programando em C pela primeira vez. O cara vai lá em cima, coloca lá, include, STDIO, faz mais alguma coisinha lá, de repente vai lá e coloca MEN, principal, abre um conchete e começa a programar em sequência. Scan F, leia tal valor, print F, digite dois números, scan F, leia o número. Digite o segundo número, scan F, dê o segundo número. Aí eu faço um for, variando de um até não sei quanto, fazendo tal coisa, faz uma conta, depois print F. Não é assim que vocês aprendem a programar? Sim. 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 Sim, isso mesmo. Então, isso é uma programação tripa. É um negócio assim, de cima e embaixo. Então, vamos supor, o programa está aqui, ele começa aqui, primeira linha, segunda linha, terceira linha, e ele executa na sequência, ele vem executando linha a linha naquela sequência. Tudo bem? Como se fosse uma tripa. E vai embora, executando. Então, isso é uma programação sequencial. Isso, ela quer dizer que ela tem uma única thread. ele começa a ser executado e começa. Executa, 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 até chegar lá embaixo. Tudo bem? Isso é um programa comum que vocês aprenderam na faculdade. Quando eu trabalho com thread, o que acontece? Eu começo o meu programa e eu posso dividir ele em dois. O mesmo programa. Ele começa o sistema e divide em dois. Uma parte do programa vai fazer uma coisa, outra parte vai fazer outra. No final, eles juntam, por exemplo. Então, exemplo, um jogo. Se fosse um jogo que vocês fossem fazer, igual vocês aprenderam na faculdade, tripinha, linha, linha, o que ia acontecer com o seu jogo? Você está andando com o carro. Aí, você tem a programação lá, atualiza a volante. Aí, o volante virou, atualizou o volante. Está torto. Beleza. Agora, eu tenho que atualizar a árvore que passou. Aí, eu paro. Mesmo que o cara mexeu o volante, o volante vai ficar travado, porque agora tem que atualizar a árvore. A árvore tem que passar por aqui. Beleza? Aí, a árvore passou. Agora, eu tenho que atualizar o pingo de chuva na tela. Aí, atualiza o pingo de chuva na tela. Aí, depois que terminou tudo isso daí, aí, começo de novo. atualiza o volante, atualiza a árvore que passou, atualiza o pingo de chuva. Entenderam o que está acontecendo? Enquanto você está atualizando um, os outros estão travados. Você não consegue fazer todos ao mesmo tempo. Por quê? Porque é uma programação sequencial. Está dentro do while. Enquanto o while true, enquanto não terminar, o que eu faço? Atualizo a posição do volante. Depois, aí, atualizou a posição? Atualizei. Está parado. Travou. Agora, eu vou atualizar a árvore que vai passar. E a volante está aqui. Está travado. Entenderam? Agora, eu vou atualizar o pingo de chuva. Atualizo o pingo. O negócio é ficar tudo travado. Repararam nesse detalhe? Por que isso? Porque era uma programação tripla. Funcionava bem para o Pac-Man. Por quê? O Pac-Man, ele tinha uma tela, ele montava o ambiente, montava a tela, a tela ficava parada, e só tinha um carinha aqui para poder andar. Então, tinha alguns monstrinhos aqui, então, ele fazia o seguinte, anda um pouquinho com o personagem. Você andou. Aí, anda com o monstrinho, anda com o monstrinho, aí atualiza mais um pouquinho o personagem. Anda com o monstrinho, mas tinha pouca coisa para atualizar na tela. aí funcionava. Essa programação tripa. Por quê? É o while tão rápido que o usuário não percebe que está indo, cada um está movimentando um pouquinho. Mas, hora que você tem uma complexidade maior, tem um monte de coisa para atualizar na tela, árvores, passarinho, chuva, sombra na lateral do carro, aí o negócio não dá. Não dá para fazer isso daí. Então, o que os caras fizeram? Meu, pensar o seguinte, hoje em dia, você não tem um processador. Você tem uma máquina que geralmente tem quatro núcleos ou mais. Pelo menos dois núcleos, hoje em dia. Mas, geralmente, as máquinas mais modernas devem ter quatro núcleos, oito núcleos, às vezes até mais que isso, não é verdade? Então, como é que eu aproveito uma máquina dessa daí? Se eu fizer a programação tripa dessa daí, o que vai acontecer? Toda essa programação vai entrar no núcleo só. Vai rodar um dos núcleos e os outros dezesseis núcleos que você tiver na sua máquina vão ficar todos parados. Por quê? Aqui tem um monte de núcleo da sua máquina, um monte de cores. Aí, o primeiro core está rodando a programação tripa. Aí, o core, o primeiro núcleo, fica com 100% de uso e os outros núcleos ficam ali, tudo assim, ó. E aí, o que você fez ontem? Ah, não fiz nada. Legal, né? Semana passada, eu vi ficar sabendo que não tinha nada para fazer também. Em resumo, eles vão ficar tudo parado, sem fazer bosta nenhuma. Enquanto um primeiro núcleo está quase fundindo de tanta coisa que está rodando no núcleo só. Por quê? Porque você fez uma programação tripa. A tripa, o próprio sistema não corta, porque ele não sabe em que lugar que dá para cortar. Então, ele vai rodar dentro de um núcleo só. Quando você trabalha com threads, o que vai acontecer quando tem threads? Você define que parte que vai fazer. Você faz pequenos programinhas, então você cria um programa e fala assim, olha, eu vou fazer um programinha para o inimigo. Então, esse programinha só vai controlar o inimigo. Esse outro programinha só vai controlar a chuva e brilho do sol. Então, você tem um carro de corrida. O brilho que ele faz na frente do carro, as sombras das árvores passando, essas coisas, vai ser controlada por um outro programinha. depois um outro vai controlar só os movimentos do seu carro. Depois o outro vai ter a inteligência artificial e vai controlar só os seus concorrentes. Então, ele cria vários programinhas separados e na hora de rodar, cada programinha vai dentro de um dos núcleos rodando. Então, se eu tenho quatro núcleos, eu tenho quatro programinhas rodando em paralelo. O que vai acontecer, pessoal? Primeiro, o seu programa vai ficar muito mais rápido, né? Você vai usar todos os núcleos ao mesmo tempo. E vai tudo acontecer mais rápido, não vai ficar travando a tela. Vai ficar acontecendo tudo naturalmente. Você não vai mais perceber essas travadinhas que às vezes dava antigamente. Você estava com o carro, o carro ia assim, você mexia o volante e às vezes não mexia na tela. Ele demorava para poder mexer. Entenderam? Sim, senhor. Sim. Ficou claro o que é thread, então? Aham. O que é thread? Pegar o meu programa, é um jeito de programar, que em vez de programar uma tripa, eu faço pequenos subprogramas e rodo cada subprograma dentro de um núcleo em separado. Então, ele faz uma programação, entre aspas, paralela. Entenderam? Sim. Agora, quando falar thread, todo mundo entende o que é thread agora. Se alguém não entendeu, fala, pessoal. Tento explicar de outra forma. Tudo certo. Tudo certo, senhor. Então, se eu pedisse na prova para explicar o que é thread, vocês saberiam falar. Sim, senhor. Eu ia falar disso aí do jeitinho que você falou. Fazer várias programinhas para rodar em cada núcleo. Exato. Isso é dividir para conquistar. Então, essa é a ideia de thread. E o que é isso? É um comando que eu coloco. Então, na hora que eu vou fazer o meu sistema, eu tenho um comando lá que é para trabalhar com thread. Aí, o programa fala, ah, beleza. Então, eu tenho vários núcleos e vou dividir o meu programinha. e você fala que pedaço que vai ser cada thread. Você cria uma thread e fala, essa programação está nessa thread. Essa programação está nessa thread. Essa programação nessa thread. E assim por diante. Ok? Outra coisa. Ah, mas então ele é dividido em vários programas? Não. Ele é um executável só que divide em vários subprogramas. Mas, se você olhar para ele, ele está dentro de um executável só. qual é a diferença entre vários programas separados? Eu consigo sincronizar todo mundo. Um consegue conversar com o outro. Quando o programa usa thread, eles compartilham a mesma memória. Então, a memória é em comum. Então, ele reserva um pedaço de memória e todos esses programinhas conseguem mexer nessa memória. Por exemplo, vamos supor que essa memória está armazenando o seu mapa de jogo. O mapa que você está jogando. Então, você está ali consultando. Pega esse mapa e atualiza na tela. Pega esse mapa e atualiza na tela. Então, como tem vários programinhas, cada programinha vai ali e atualiza. Atualiza a posição do inimigo aqui. Agora faz isso. Cada programinha mexe uma coisa no mapa. E, de vez em quando, você só atualiza esse mapa na tela. Ok? Beleza. Beleza? Então, ótimo. Então, agora que todo mundo sabe que é thread, thread. Então, vamos lá. A comunicação síncrona, ela se faz com o uso de threads. O que é uma comunicação assíncrona, pessoal? Que não é instantânea. Exato. Que não é instantânea. Você não vai, você não vai, não precisa resposta agora. Você pede e não fica travado esperando. Então, para ele não ficar travado, ele usa thread. O que ele faz? Se ele está fazendo alguma coisinha, está processando e precisa de alguma coisa externa, o que ele faz? Ele não trava o meu sistema. Eu não vou travar o meu programa. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma thread, ponho a thread para poder aguardar a resposta e continuo fazendo o meu programa aqui. Quando a resposta chegar, a thread me avisa, falou, chegou o que você precisava. Entenderam? Entenderam? Sim. Então, para mim, ter essas técnicas de escalabilidade quando eu uso um local remoto, como não dá para mim, se fosse síncrona, quando eu pedisse alguma coisa, imaginou que a internet é lenta. Você tem uma internet lenta e eu estou pedindo alguma coisa para vocês daqui em Biriguim. Então, ia demorar para chegar. E enquanto a resposta de vocês, eu não poderia dar aula. vamos imaginar que fosse esse exemplo no mundo real. Estou usando aqui um sistema distribuído para dar aula. Vocês estão em Biriguim, eu estou aqui em Nins. Aí, eu mando alguma coisa para vocês, eu faço uma pergunta. Às vezes, vocês demoram tanto e eu já continuo falando. Por quê? Porque eu estou indo no negócio, está meio assíncrono já. se fosse assim, eu estou aqui dando aula e de repente eu faço a pergunta. Vocês entenderam? E enquanto todo mundo não respondeu, eu não continuaria. Ficaria assim, parado. Vocês entenderam? Ficaria ali parado. Entenderam? Isso seria simples. Enquanto todo mundo não respondesse, eu não continuaria. Num sistema distribuído, não dava ficar todo mundo travado esperando alguma coisa, porque você não sabe como é que vai ser a internet. Então, é mais fácil fazer. É, professor, pede para o Joaquim aqui tirar o out dele. Acho que ele tirou. Espera aí, deixa eu ver se tirou. É fácil, eu posso aqui colocar como mudo. Vamos ver se tem alguém que ainda esteja mudo. Ah, ele não estava mudo? Pronto, eu coloquei modo mudo para o Joaquim aqui. Ah, valeu. Teoricamente, ativar o modo mudo. Beleza? A hora que ele quiser, ele coloca para funcionar. Então, vamos lá. para não ter interferência, não ter dependência nessa comunicação, você conseguir processar, continuar processando quando você tem um sistema distribuído remoto, então eu tenho uma comunicação assíncrona e se é assíncrona que ele não fica parado, ele continua fazendo outras coisas, o único jeito de fazer isso é criar thread. Então, ele cria uma thread para aguardar a resposta e enquanto isso o restante do programa continua processando, continua fazendo outras coisas. Outra coisa, outra técnica que eu tenho que ter, reduzir a comunicação global. Tudo bem? Passando o cliente parte da computação que seria feita no servidor. Então, o que acontece? Por exemplo, você mexer o mouse na tela, atualizar a tela. Por exemplo, você mexe a tela, existe duas técnicas quando você está usando remotamente alguma coisa. Você envia a posição do mouse para o servidor, o servidor processa e manda uma telinha pronta, só um print de tela que você deve mostrar para o usuário. Só que isso, o que aconteceria? Dependeria da velocidade da rede. Se a rede for lenta, ferra tudo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu uso parte do processador do cliente para ajudar na computação, das coisas pequenininhas, aliviando o servidor, aliviando essa rede aí no meio. Por exemplo, vamos supor que nós estamos tocando um som remotamente, tipo um vídeo do YouTube. Vou assistir um vídeo do YouTube. O YouTube é um servidor distribuído, mas eu tenho meu PC aqui com processador em memória. Então, o que o YouTube faz? Quando eu peço um vídeo para ele, ele vai lá e verifica, fala, beleza, só que a rede do cara eu não garanto que ela seja rápida. Então, como é que eu vou fazer tocar um vídeo, passar um vídeo inteiro pela rede, se eu não garanto a rede aqui que é rápida ou não? Então, o que ele manda? Ele manda o arquivo para cá e vai mandando partes do arquivo e ele vai usar o seu processador, a sua memória, a sua placa de vídeo para exibir esse arquivo no seu computador. Entenderam? Ele não manda a tela pronta. ele manda um arquivo e aqui eu vou executando esse arquivo. Então, ele usa parte do seu processador aqui, parte da sua memória, do cliente para fazer parte do servidor. Entendeu? Nem tudo é processado lá. Não dá para processar tudo lá. Por quê? Se ele processar tudo lá, ele corre o risco de ficar muito lento por causa da internet, da rede. A rede é muito lenta. Então, o que ele puder processar localmente, ele não depende de rede e fica mais rápido. Por exemplo, o mouse. Ou você mexer o mouse na tela. Isso daí não fica mandando para o servidor toda hora. Você mexer o mouse na tela, ele manda de vez em quando a posição do mouse. Por quê? Que só de mexer o mouse na tela, se não tiver nenhum tipo de programação, ele não precisa ficar atualizando a tela toda hora. É só atualiza aquele pontinho do mouse ali na tela. Então, é como se fizesse uma imagem de fundo e o mouse passeando pela tela. Entendeu? Sim. E, por último, a distribuição. O que é isso daí? Se você que tem uma escalabilidade, que é poder aumentar o tamanho do sistema, você não pode pegar e colocar todo o seu servidor num único local. Ah, beleza, vou colocar meu servidor, meu cluster, lá nos Estados Unidos. E se a rede de São Paulo até os Estados Unidos estiver ruim? Nada funciona. Ah, então eu não posso pôr nos Estados Unidos? Beleza. Então, eu vou pôr no Brasil. Pior ainda. Porque no Brasil vive caindo as coisas aqui. Infelizmente. Aí cai a rede lá em São Paulo. Por algum motivo, o cara estava com um tratorzinho lá, passou em cima da fibra ótica, cortou a fibra ótica. Pronto. Ninguém mais acessa o servidor. É assim que funciona? Não, né, pessoal? Video Google. O que o Google fez? Fez vários servidores distribuídos por vários países. Por que ele faz isso? Distribuição. Se a rede de um lugar estiver caindo, ele consegue acessar outro servidor. Ah, esse servidor caiu. Acessa outro servidor. Então, ele tem backups, entre aspas, em vários locais diferentes. Aí eu consigo aumentar o meu sistema, mesmo sendo remoto. Tudo bem? Então, mesmo que eu esteja acessando, por exemplo, o Google, eu estou acessando uma coisa que não está dentro da minha rede. Estou acessando alguma coisa remotamente. Mas eu preciso ter escalabilidade. Eu tenho que permitir crescer. mas uma coisa que está fora, que depende da internet, é. Então, para isso, eu tenho que distribuir isso em vários pontos. Não fico dependente só de um link de internet, fora que, para cada região, eu posso criar uma central de distribuição. Exemplo, quem fez isso daí? Todo mundo aqui sabe quando eu falo Netflix? O que é Netflix? Então, é uma um local que eles vendem filmes por stream. O Netflix, por exemplo, o que ele fez? Ele percebeu que se ele mantesse todas, eles criaram uma central que era nos Estados Unidos. Aí, se você fosse acessar todo filme que você assistir fosse daqui para os Estados Unidos, imaginou como que era a conexão que eles iam ter entre Brasil e Estados Unidos para todo mundo assistir filme ao mesmo tempo. não dava. Ele falou, puta, uma conexão internacional teria que vários teras por segundo, ficaria muito caro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos montar um servidor no Brasil, um servidor nos Estados Unidos. O pessoal do Brasil acessa o servidor do Brasil. Ah, beleza, já melhorou um pouco. Então, vamos montar em São Paulo. Aí, o cara está lá em Birigui e tem que acessar a rede de São Paulo. já imaginou o tempo que demora e já imaginou todas as cidades, Birigui, Aracatuba, Bauru, São José do Rio Preto, todo mundo acessando São Paulo? O link de São Paulo ia cair. Então, para evitar isso, o que eles fazem? Eles fazem convênios com os grandes provedores, por exemplo, a FIT de Birigui. A FIT de Birigui, ela tem uma máquina, um servidor da Netflix dentro da rede deles. Dentro da rede interna deles, tem uma maquininha da Netflix vermelhinha lá dentro da rede deles. Por que isso daí? Para ter distribuição. Você, ele olha lá e verifica quais são os filmes que o pessoal mais vê. Ah, esse, 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 ele vai criando um cache. Ele mantém cópias desses filmes mais vistos dentro desse servidor. Então, vamos imaginar que a FIT tenha mil clientes. Aí, esses mil clientes à noite resolvem assistir o Netflix. Na hora que ele vai pegar um filme, 90% desses filmes, eles vão pegar um filme que está ali na rede local, que está na rede da própria FIT. Ele vai olhar e falar assim, ah, eu quero assistir esse daqui, a volta do que não foram. Todo mundo vai assistir, 90% dos clientes vão assistir a volta do que não foram. Então, e a volta do que não foi? Está nesse servidorzinho local. aí todo mundo assiste desse servidor local. Então, a FIT não gasta do link dela a internet para ir até São Paulo, baixar uma cópia do filme e mandar para o cara. Ela está economizando o link dela. Então, vamos supor que ela comprou um link de um giga, sei lá, para compartilhar entre todo mundo. Ah, professor, mas é pouco. O cara vai assistir o Netflix, 10 pessoas vão acabar com esse link. Não vai. Por quê? Porque a grande maioria dos filmes está gravado localmente. Está dentro desse servidorzinho. Então, a grande maioria não vai usar nada do link deles. Então, o link de um giga deles vai ser só para aquelas pessoas que vão pegar um filme que não tem naquele servidor. Entenderam a ideia da distribuição? Sim, senhor. Ficou claro? Sim, senhor. Beleza. Então, a ideia da técnica de escalabilidade é se eu tenho um cliente que precisa acessar um servidor, é muito mais fácil, né? Quando tudo está dentro dele, ele pode fazer a chamada síncrona, é muito mais simples do que ele ter que fazer uma chamada o quê? Assíncrona lá dentro. Que, às vezes, parte do processamento fica dentro do cliente, igual está acontecendo, por exemplo, no YouTube. No YouTube, ele não consegue tudo para dentro do servidor. Então, ele vai lá, faz a requisição do que ele precisa e ele manda para executar a parte ser feito dentro do cliente. Então, parte do processamento ele vai jogar para ser feito dentro do cliente. Tudo bem? Exemplo disso daí, de um, de uma caracterização disso, é o servidor DNS. Todo mundo aqui sabe como é que funciona o servidor DNS? O servidor DNS mais ou menos, professor. Mais ou menos? Eu precisaria ter um papel aqui. Pera lá, deixa eu pegar uma caneta e um papel que fica mais fácil. Um minutinho só. tá funcionando aí? Tá funcionando aí? Gente, testando aqui o meu microfone tá funcionando? Tá? Tá sim. Tá. Porque a porra da câmera aqui não funciona nesse trem. Pronto, voltei aqui. eu vou aumentar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Vocês conseguem me ver grande aí ou fica esse pedacinho minúsculo aqui que nem eu tô vendo aqui? Pequeno. Pequeno, deixa eu ver se eu consigo. Para de compartilhar a tela, professor, que eu acho que aí volta a câmera. Ah, é verdade. Não tem como fazer pelo pente? Bem lembrado. Hã? Fazer pelo pente. Minha tela ficou maior aí? Aham. Melhorou? Melhorou. Ficou grande agora. Então, beleza. Ai, eu não tenho um canetão aqui. Não sobrou nenhum canetão. Acho que isso é uma caneta comum. Onde será que eu posso ter canetão? Vamos ver se vocês conseguem enxergar isso daqui, ó. Vocês conseguem enxergar isso daqui? É muito ruim. Dá pra ver. Dá pra ver? Ah, só que tá um pouquinho embaçado. Então, tá lá. Professor, pelo pente não adianta? Pente? Vamos ver se eu consigo. Tem uma tela alguma coisa que eu consigo escrever ver aqui? Pera lá, deixa eu ver. Ah, aí, detalhe, anotação. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Que é esse módulo de colaboração? Deixa eu ver. O que é isso? Não, acho que não é isso daqui, não. não, não é isso daqui, não. Sei lá o que que é isso. É... Antes tinha aqui... Ah, tem um compartilhar aqui, pera lá. Tem um outro compartilhamento que é uma tela... isso daqui, ó. Um bloco branco. Vamos ver se dá certo aqui. Pronto. Estão vendo um quadrinho branco aí? Sim. Sim. Ah, melhorou, então. Então, o que acontece aqui? O A... Então, Estados Unidos, né? A... Ah, beleza. Então, nos Estados Unidos, o que que tem nos Estados Unidos? Né? Lá ficam os grandes servidores DNS. Então, .org .com .edu . O que mais que tem esses V aí? .gov.edu .com Lembra de mais algum assim de cabeça, pessoal? Alguma coisa .com Alguma coisa .edu Alguma coisa . . . . .org . .org Já tá aqui, ó. Ah, mas tá bom. Vocês entenderam o que que é. Então, esses são os servidores que normalmente estão lá nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, todos os servidores da DNS tem uma cópia lá. Tem um servidor principal. Então, lá nós temos um servidor principal. Então, o primeiro, né? Então, ele vai tá aqui. Então, quando eu digito... Quando eu digito, sempre cai nesse primeiro servidor e ele decide se é um .org, um .com ou um .edu. Lá ele decide isso daí. Mas, por exemplo, você vem e digita... Vou colocar aqui .br. Então, aqui ele vai ter o Brasil, por exemplo. O Brasil, ele vai ter um servidor lá. Dentro do Brasil, que é o .br. Então, lá nos Estados Unidos, eu vou digitar... Eu vou ter registrado um .br lá. O .br. O final .br. E tudo que for final .br, ele redireciona para o domínio Brasil. Então, tá aqui, ó. O .br. Tudo bem? Então, ele tem o .br. Tudo que for .br, ele vai redirecionar para esse servidor Brasil. Servidor Brasil. Então, eu tenho aqui um servidor Brasil. Então, tudo que for .br, ele manda para esse servidor Brasil. Dentro do servidor Brasil, eu vou ter o .gov, o .edu, o .com, o .engi, e assim por diante. Então, ó. Pode colocar aqui o .br. Então, quando vem aqui dentro do servidor Brasil, ele vai redirecionar para um desses servidores. Então, eu vou... Porque eu estou chegando tudo nessa história. Vamos imaginar. Pode falar. Cliquei errado, professor. Estava branco que é essa tela que você estava compartilhando. Ah, entendi. Mas funcionou? Está vendo agora? Agora está. Ah, então beleza. Então, vamos imaginar que eu vou digitar o seguinte aqui, ó. www.ifsp.edu.br Botei que o negócio não vai. www.ifsp.edu.br Vamos imaginar que você digitou isso daqui, ó. No seu browser. www.ifsp.edu.br Como é que ele vai ver isso daqui, ó? Ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai separar em pedacinhos, ó. E sempre vai ler de trás para frente. Um servidor DNS. Que ele é um servidor distribuído. O que quer dizer o quê? Tem vários servidores espalhados pelo mundo. Aí ele vai lá e fala, meu, você está querendo BR. BR, ele vem aqui. BR tem esse servidor do Brasil. É o servidor principal do Brasil. Então, tem um número lá. Sei lá. 200.5.2.1. Esse é o servidor principal. Então, quando ele bateu aqui, ele fala, opa, é para ir para o Brasil. Então, ele chegou aqui. Ele conseguiu vir aqui, ó. Então, ele manda você para esse servidor. Então, quando começa a executar, ele pergunta, você conhece o servidor BR? Aí, esse cara vai lá e fala, ah, conheço, ó. O servidor BR é esse servidor aqui, ó. Número 200.5.2.1. Beleza? Aí, chegou no servidor Brasil. Aí, dentro do servidor Brasil, ele fala, servidor Brasil, você conhece o .edu? Aí, ele olha, tem vários servidores e fala, ah, conheço o .edu. É um servidorzinho ali que fica no interior de São Paulo. Vamos imaginar. Aí, eu mando para esse servidor. Qual é o endereço dele? 200.7.7.1. Mandou para um outro servidor. Beleza? Aí, dentro desse servidor Edu, ele vai lá e fala, você conhece o EFSP? Aí, ele fala, ah, conheço o EFSP? Ah, eu lembro. O EFSP está aqui embaixo, ó. É um servidor que tem ali em São Paulo. Então, está aqui, ó. O EFSP. Então, o EFSP é um servidor... É um servidor que está aqui embaixo, ó. Que o Edu conhece ele. Então, quando eu chego aqui e pergunto, ô Edu, você conhece esse servidor? Ele fala, ah, conheço. O EFSP está na minha lista aqui, ó. Ele está aqui embaixo. Aí, ele vai lá e acessa o EFSP. Aí, acessou lá o servidor lá de São Paulo. Aí, lá dentro do servidor de São Paulo, ele pergunta, você conhece quem que é o www? O www é o nome de uma máquina dentro desse servidor de São Paulo. Aí, o servidor de São Paulo está cadastrado todas as máquinas que tem no EFSP. Aí, ele vai e fala, ah, eu conheço essa máquina aí que você está falando. E agora travou. Ficou loucão. Não para de escrever. Aí, ele fala, ah, eu conheço essa máquina que você está falando aí. Esse EFSP. Já sei de onde é. É a máquina ali que fica dentro do escritório lá da diretoria. Aí, ele vai lá e redireciona para essa máquina lá dentro do escritório. Entenderam a brincadeira? Sim, senhor. Então, como funciona o servidor de NS? Você lê o site que você digita de trás para frente. Então, ele vai procurando que lá são endereços de servidores. Então, quando você cadastra, você vai lá na sua rede e coloca, ó, servidor primário. Geralmente, a gente põe lá do Google, não coloca? 8.8.8.8.8. Ou 4.4.4.4. Não é isso que você coloca lá no seu servidor de NS? É, 8.8.4.4, né? É. O que é aquele servidor? São o Google. É o DNS do Google, lá nos Estados Unidos. Então, cada vez que você digita alguma coisa, ele vai lá e pergunta para o Google. Aí, o Google vai lá e acessa esse primeiro aí em cima, que é um servidor do governo americano. Você conhece o BR? Aí, ele vem e fala, ah, eu conheço. É um servidor que tem lá em São Paulo. E manda o IP para você. Aí, ele fala, ó, procura nesse IP aqui. Aí, ele vem, vem aqui dentro do servidor do servidor Brasil. Ah, eu achei o servidor Brasil. Aí, ele não para de ser verde. Ficou doidão. Achei o servidor Brasil. Aí, ele faz o que precisa. Achou o servidor? Achei. Aí, ele pergunta, você conhece o ponto Edu? Ah, eu conheço. É um outro IP aqui, ó. É o IP 10.10.10.1. Aí, ele vem para o servidor Edu. Aí, ficou no servidor Edu. Você conhece o servidor IFSP? Ah, eu conheço. É um 7277070, que é o do IF. Aí, caiu no IF. Aí, lá no IF, ele pergunta, você conhece o WWW? Eu falo, ah, eu conheço. É uma máquina que está ali na diretoria. Entenderam como é que funciona? Entenderam? Sim. Então, a grosso modo, isso não é um sistema distribuído. Por que é um sistema distribuído? Ele funciona como se fosse um só. Mas, na verdade, eles são várias máquinas. Tem cada máquina. Você viu ali, cada... Imagina, em cada país, tem um monte deles. O ponto GOV, que eu coloquei em GOR aqui. É GOV, na verdade. Tem o .GOV, .edu, .com, .org, .end, e assim por diante. Eu tenho vários servidores, várias máquinas. Às vezes, cada máquina está em um lugar diferente. Cada máquina tem a sua tabelinha ali dentro. Tudo bem? E, a partir dela, ela procura outros locais. Ficou claro? Sim, senhor. Alguma dúvida? Por enquanto, não, senhor. Então, por que ele é distribuído? Porque tem vários servidores que se comportam como um só. Você, quando acessa, você acessa lá o primeiro nos Estados Unidos. Você nem sabe que existia essa estrutura aqui no Brasil. Você sabe que você digita alguma coisa e, de repente, entra um site. Como é que ele encontra esse site? Não tem uma lista que fica armazenada só no primeiro servidor. Você já imaginou se todos os sites do mundo tivessem armazenado nesse primeiro servidor e todo mundo, cada vez que digitasse alguma coisa, tivesse que procurar lá e procurar na lista inteira dele? Quanto que isso ia demorar? Então, para o negócio não ficar lento, esse é um exemplo de um servidor distribuído remotamente. Bem? Tem vários servidores, cada um está num país diferente. Cada um tem um pedacinho da lista. Da onde que eu vou estar? Então, o cara não precisa conhecer tudo. Ele conhece só, ó, não conheço. Se perguntar lá nos Estados Unidos, você conhece o IFSP? O cara fala, não, nunca ouvi falar. E eu não conheço, mas eu conheço o BR. Aí ele manda para o BR, o federativo do BR, que a gente chama. Aí chega aqui no Brasil, ele fala, você conhece o Edu? Edu, ó, eu não tenho o Edu aqui, mas eu tenho um servidor que tem Edu. Aí manda para o servidor Edu. Aí lá dentro do servidor Edu, você conhece o IFSP? Ah, eu conheço. Aí ele manda para o servidor IFSP. Aí dentro do servidor IFSP, que ele vai falar, você conhece o WWW? Entenderam que ele vai passando de servidor em servidor? É. Então, tudo isso fica de forma transparente para o usuário. O usuário não precisa saber disso. E olha que legal. Então, o primeiro nome que aparece lá no meu site, é o nome da máquina que está acessando, é o nome da máquina. Mas então, todo site sempre começa com WWW. WWW, professor? Não. É que convencionou para facilitar para o usuário. Por quê? Você é usuário. Você fala assim, olha, como é que você entra no site da Intel? A pessoa fala, ah, Intel? Beleza. WWW.intel.com.br. Ou .com. Todo mundo já mete um WWW na frente. Por quê? Por padrão, o cara já assume que o cara vai ter uma máquina lá dentro, chamada WWW. Entenderam? E se eu quiser colocar o nome da minha máquina, em vez de WWW, colocar o nome de gatolino.ifsp.edu.br? Poderia fazer isso? Poderia. Só que aí, todo mundo, quando for acessar o IFSP, você tinha que lembrar de escrever, não WWW, tinha que escrever gatolino.ifsp.edu.br. Entenderam o problema? Então, por padrão, geralmente, a gente coloca WWW para facilitar a vida do usuário. Então, para facilitar você encontrar um site, é muito mais fácil colocar o padrão, o que todo mundo usa. Se não, dificultaria bastante para você achar uma máquina dentro de uma empresa. O cara ia ter que saber o nome da empresa. Aí o cara fala, putz, mas cada um põe um nome diferente. Você imagina se fosse assim, no site? O cara fala, tem que acessar a Intel. O cara, nossa, como será o nome do servidor da Intel? servidor.intel.edu.gov.br, servidorintel.com.br, ou será que é só WWW, pode ter quatro Ws, ponto, intel.com. Então, poderia ter o final sempre o mesmo e vários tipos de nome diferentes. Eu teria que ficar testando até um que entrasse no site. Ficou claro isso daí? Sim. Então, é obrigatório se chamar WWW? Obrigatório não é. É bom porque facilita para o usuário. Para o cliente lá na ponta, ele descobriu o seu site, ele não tem que ter a obrigação de adivinhar o nome do seu servidor. Então, é um nome genérico que todo mundo usa. Então, por isso que todo mundo usa WWW. Mas não é obrigatório. Se você quiser o seu site, fala, não quero que seja WWW. Eu quero que o meu seja coyote.ifsp.edu.br. Eu posso? Pode. Não tem problema nenhum. E como que as pessoas vão achar seu site? A pessoa vai ter que saber que se chama coyote.ifsp.edu.br. Não vai ser WWW. Ficou claro? Sim, senhor. Então, no caso, por exemplo, de Birigui. No caso de Birigui é www.bri.ifsp.edu.br. Tem mais um servidor. Ele acessa São Paulo. Aí, São Paulo pergunta, você conhece o Bri? Aí, ele fala, conheço. Está lá em Birigui. Aí, ele redireciona lá para Birigui. Aí, chega em Birigui e ele pergunta, você conhece o WWW? Ah, eu conheço. É esse servidor aqui. É o terceiro servidor que está nesse negocinho. E assim vai. Eu posso sempre lendo da esquerda para... Da direita para a esquerda. Joia? Ficou claro para todos? Sim. Deixa eu compartilhar minha tela novamente aqui. Então, aqui, no caso, lá nos Estados Unidos, eu tenho lá dentro do próprio país, eu tenho vários. Inti, Com, Edu, Gov, Mild, Militar, Org, Net, JP. Põe, JP. É do Japão. Entendeu? NL. Nova Zelândia, deve ser. Alguma coisa parecida com isso. Tudo bem? Então, por exemplo. Se eu quero acessar, por exemplo, a engenharia da Sun. Então, eu venho lá do servidor. Procuro o .com. Aí, dentro do .com, ele acha a Sun. Dentro da Sun, ele vai enxergar o computador chamado Engie dentro da Sun. E assim por diante. Por exemplo, Edu. Se eu entro lá e digito alguma coisa, que é .edu, não tem .br, não tem nada, ele vai lá para os Estados Unidos e fala, conhece Edu? Edu, conheço? Edu. Edu. Edu, aí ele pergunta, você conhece? E eu? Que é uma faculdade? Ah, eu conheço. Aí, ele entrou aqui dentro. Aí, dentro, ela pode ter o CS, né? Uma... Uma parte de computação. Aí, ele vai para o servidor de computação. Aí, ele pergunta, você conhece o servidor de IA? Aí, ele fala, ah, conheço. É aquele outro servidor ali dentro. E ali dentro, ele pode ter um servidor chamado o quê? Robot. Então, como que seria aqui se eu fosse acessar? Robot.ia.cs.ia.edu. Então, para localizar alguma coisa, é sempre de cima para baixo. Então, ele sempre lê de I. Ao contrário. Ficou claro? Sim, senhor. Alguma dúvida? Por enquanto, não? Então, notem que... Por que é distribuído? Porque eu tenho vários servidores e a grande maioria nem sabia que existia. Você só digita lá e ele aparece. Ele funciona. Então, para o usuário comum, ele acha que existe um único servidor DNS, o do Google. E, na verdade, são vários servidores espalhados pelo mundo inteiro. E todos colaboram entre si. Todos funcionam um integrado com o outro. Todos remotamente. Todos dependentes da internet. Mas passando poucas coisas. Tem um microfone ligado aí, pessoal. Tem. É o que eu estou tentando falar. Está com o seu... Está o quê? Nada. Eu estou tentando falar. Ah, mas fale. Eu não consegui ouvir a sua pergunta. Ele está cortando, Rafael. Tenta digitar aqui no teclado. Tem a conversa aqui, ó. Tem a conversa aqui, ó. Manda pela conversa. Porque eu não consegui ouvir a sua pergunta. Está cortando. IPs exclusivos? IP é outra coisa. Não, sim. Eu não sei se está escutando agora. É porque essa câmera aqui eu estou tentando instalar e está dando pau aqui. Ah, melhorou. É, deixa eu falar. É porque, tipo assim, a gente escuta muito aquela questão dos IPs exclusivos da internet, né? Sim, sim. A minha pergunta é a seguinte. Quando você fala no Edu que existe o servidor, Edu, o BR, o Gov e tudo mais, exclusivo, digamos, na distribuição na rede, na internet, é como se fosse aqueles IPs onde a gente tem uma rede própria, exclusiva, só que ela é aberta e direcionada para todo mundo? É, ela é um IP que você não pode comprar ele, ele já está reservado para essas máquinas e que todo mundo pode acessar esses IPs, para esse serviço, no caso. Entendi. Ficou melhor o áudio agora? Melhor? Muito. Nossa, que saco. Está dando um trabalho danado aqui. É bom que você vai aprendendo como instalar uma... Não, não é instalação, não. É mesmo... É pau no sistema aqui. Bloca de drive. É pior. Ficou melhor. O outro não dá para ouvir nada. Beleza, então. Beleza? Valeu. Respondido? Acho que sim, né? Voltemos lá, então. Acho que vocês estão com a minha tela compartilhada, né? Então, tipos de sistema distribuído. Então, os sistemas, eles podem ter um sistema de computação distribuída, um sistema de informação distribuída, ou um sistema distribuído pervasivo. Então, nós vamos ter esses três tipos maiores de sistema. Um sistema de computação distribuída. É processamento. Onde vai ser feito esses processamentos? Ele pode ser feito através de um cluster ou de uma grade. Qual é a diferença entre um cluster e um grid, que a gente chama? Tudo bem? Entre esses dois nomes aqui, ó. Entre cluster e grid. Qual é a diferença que existe entre eles? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho. Ah, melhorou? Ficou um pouquinho maior? Ficou maior? Melhorou? Alguém me avisa aí, que eu não consigo enxergar vocês. Estão vendo exatamente o que eu estou vendo. Melhorou para enxergar aí? Sim, Renato. Beleza. Então, se alguém digitar alguma coisa, alguém me avisa, por favor. Porque eu não vou conseguir enxergar. Então, nós temos o cluster ou um grid como unidade de processamento, um sistema de computação. O que é um cluster? Um cluster são várias máquinas, tudo bem? Do mesmo tipo, assim, da mesma arquitetura, rodando o mesmo sistema operacional entre elas. Exemplo. Eu posso montar uma rede aqui de várias máquinas e pegar um i7, um i3, um i5, um AMD. Se você for olhar, um tem dois núcleos, o outro tem tantos. Um é um processador de quarta geração, o outro é um de sétima geração, o outro é um processador da AMD, que é um risco por baixo. Mas todos eles têm algo em comum. O que é algo em comum? Todos eles têm a arquitetura i386. 386. Então, o que é o i386? Ou o i64, que o pessoal fala lá, Intel, de 64 bits. É essa arquitetura do Windows. Todos eles rodam basicamente igual. Se você pegar um Windows e for instalar o executável dele num i7, num i5, num i3, a diferença vai ser a velocidade. Mas todos têm os mesmos comandos. Então, quando a gente vai montar um cluster, todos têm a mesma arquitetura, os mesmos comandos internos. Então, eu posso ter processadores, entre aspas, diferentes, mas todos esses processadores têm a mesma arquitetura. Tudo bem? Todos têm os mesmos comandos básicos. E todos rodam o mesmo sistema operacional. Então, vamos supor que eu vou criar um cluster em Linux. Então, o que é um cluster em Linux? Eu conjunto lá 10 máquinas, por exemplo, 10 computadores. Cada computador tem um processadorzinho diferente, mas todos eles compatíveis com o Intel. Então, eu tenho um i5, um i7, um i3, um Core 2 Duo, um 486. Eu tenho um... sei lá, vai falando aí, um Xeon. Eu tenho um processador AMD. Mas todos esses processadores, todos, sem exceção, eles têm a mesma arquitetura, o i386. Então, eles têm os mesmos comandos. Então, em cima desses 10 computadores, eu vou rodar o mesmo sistema operacional. Vai ser o Linux. A mesma versão de Linux vai rodar em todos eles. Então, eu vou escolher lá. É um Butu 14. Então, todos vão rodar um Butu 14 para i386. Então, todo mundo vai rodar o mesmo sistema operacional. Então, isso é um cluster. Então, ele vai se comportar como se fosse uma única máquina. Então, quem vai olhar de fora, vai enxergar um único computador. Tudo bem? Rodando Linux na versão Butu 14. Entenderam isso? Então, isso é um cluster. Depois, eu tenho uma grade. O que é um sistema em grade? Um sistema em grade é bem parecido com um cluster. Qual é a diferença? Cada nó roda um sistema operacional diferente. Pode, inclusive, ser incompatível. Por exemplo, vamos imaginar. Eu posso ter uma grade, um grid, formado por computadores Intel. Um processador RISC da ARM. Eu posso ter um processador da SAM. Um MIPS. Então, eu tenho processadores, cada um de um tipo diferente. Cada processador vai rodar um sistema operacional diferente. Um Mac. Um está rodando Mac. A outra máquina roda Windows. Na outra máquina está rodando Linux. No outro, FreeBSD. E ele vai rodar em cima de tudo isso daí. Para poder rodar em cima de tudo isso daí, ele vai ter que ter um Midware. Uma interface intermediária. Tudo bem? A gente vai ver com isso com mais detalhes. Eu vou abrir mais detalhes. Acho que de cada um deles fica mais fácil. Depois, o segundo tipo de sistema distribuído. É um sistema de informação distribuído. Então, não é um sistema de computação, mas um sistema de informações. Aí, ele pode ter um sistema de processamento de transações. Então, tipo banco, por exemplo. Eu uso isso daí. A gente vai ver com mais calma. Ou um sistema de integração empresarial. Por exemplo, esse SAP da vida, que a gente vai ver também. E, por último, os sistemas pervasivos. São esses sistemas de monitoramento que você, às vezes, usa. Aqueles relógios inteligentes que medem batimento cardíaco. Aqueles monitor que você anda por aí. Redes com um monte de sensor para ver quantos passos você deu. Então, isso é um sistema pervasivo. A gente vai ver cada um com mais calma. Então, vamos abrir cada um que eu acho que fica mais fácil vocês entenderem. Então, no caso de um cluster, O que eles têm? Eles têm vários computadores. Tudo bem? Cada computador desse daqui tem a mesma estrutura. Tudo bem? Se é I386, todo mundo vai ser I386. Todos os computadores têm a mesma arquitetura. Então, se eu colocar aqui, todo mundo é compatível com I386. Todos os processadores aqui são I386. Todos eles vão ter que rodar o mesmo sistema operacional. Se é Linux, então esse cara tem Linux. Esse daqui também é um sistema operacional Linux. E assim por diante. Entenderam? Então, no caso de um cluster, Todos eles rodam o mesmo sistema operacional. Então, o sistema operacional que tiver aqui, Vai ter que ser o mesmo para todos eles. Obrigatoriamente para você conseguir montar um cluster. Todos rodam o mesmo sistema operacional. Então, entenderam? Alguma dúvida? Nenhum? Pessoal, participação. Não estou vendo vocês. Por enquanto, eu estou acompanhando. Os outros, eu vou ter na hora da próxima. Tenho que dar a dúvida agora. Olha, eu não estou vendo vocês. Então, por favor, falem aí. Se alguém digitar, alguém fale o que ele digitou. Ou me avise que tem alguma coisa para mim ler. No caso de um sistema em grade, pessoal, É diferente. Por que é diferente? Porque aí pode mudar o hardware e o software. Deixa eu ver se eu tenho um. Não tenho aqui. Então, como que ele seria? Sim. Cadê o meu mouse aqui? Então, eu teria um hardware aqui. Um hardware. Por exemplo, aqui é um processador Intel. Em cima dele, vai rodar o Linux. Então, o Linux. O Linux. O Linux está rodando em cima desse hardware aqui. Tudo bem? Que é um Intel. O Intel aqui. O hardware. Aqui eu tenho um hardware Intel. Beleza? Aí, eu vou ter uma outra máquina. Que é outro hardware. Que é outro hardware. Outro hardware. Só que esse vai ter um processador ARM. ARM. E aí, eu vou ter um processadores diferentes, sistemas operacionais diferentes. Então, eu vou ter um programa para converter os meus programas para ele ser comum para Mac, etc. Então, seria uma camada conversora. E em cima dele, eu teria o meu programa. Então, aqui eu tenho o meu programa. O meu programa 1, por exemplo. Está se comunicando e está rodando junto com a segunda parte dele, que está em outro local, que é o P2. Então, eu tenho duas partes do meu programa. P1 e P2. Beleza? Aí, o P1 quer mandar um comando para o outro. O que ele faz? Ele converte para esse hardware numa linguagem intermediária, por exemplo, em Java. Java faz isso. Cria aqui um código em Java Object. Aí, esse código vem para essa máquina Linux. Ela manda para esse hardware e envia para a rede. Aí, ele acha em outra máquina aqui dentro da rede. É uma máquina Mac. Aí, ela recebe esse código feito em Objects Java. Java Objects. Passa para essa máquina virtual aqui. Aí, essa máquina vai lá e decifra o que ele quer fazer. Ah, ele quer comunicar com o processo 2. Aí, ele manda as coisas para esse processo 2. Entenderam? Então, para tudo isso funcionar, eu preciso ter um midware. Tem uma camada aqui de conexão. Então, esse midware é a camada de conexão. Entenderam? Sim, senhor. Alguma dúvida? Então, normalmente, você, quando você vai fazer isso, você tem esse midware. Por exemplo, um dos trabalhos que eu passei aí é um trabalho que é um sistema aproximado chamado Inferno, que podia fazer. Não sei que grupo que está, que não me lembro agora. Mas, um dos grupos está com um trabalho chamado Inferno. Está comigo. Está com você? Então, beleza. Inferno ou Amoeba, né? Hã? É o Inferno ou Amoeba. Isso. O Inferno é um sistema em grid. Então, o que ele é feito? Para você rodar em cima de um outro sistema. Então, o Inferno, para rodar, o que você faz? Você cria um computador, tem lá um computador, instala um sistema profissional nele, Linux, Mac, Windows, etc. E, em cima dele, você roda esse midware, que é o Inferno. Então, todas as máquinas vão estar rodando esse Inferno, que é um midware, que é um programa que vai estar rodando. E, em cima dele, os programinhas rodam. Então, qual é a interface que o usuário vê? O usuário não vai ver o Linux. Ele vai ver esse midware. Então, para o usuário, quando ele abrir o sistema, o que ele enxerga? Ele enxerga esse midware. Entenderam? Ele não sabe que existe, lá para baixo, máquinas de processadores diferentes, de fabricantes diferentes, de comandos diferentes. Ele só enxerga o midware. Então, se você olhar o midware do Inferno, ele é horroroso. A interface gráfica dele é muito ruim. Você fala, mas por que faz uma interface tão feia? Porque ele tem que usar uma interface que roda em qualquer um desses sistemas operacionais. Ele vai rodar em cima do Linux, vai rodar em cima do Mac, vai rodar em cima do sistema porcaria. Então, não adianta ele fazer uma interface limpa e maravilhosa, porque ele não sabe qual o servidor que vai estar embaixo. Ficou claro? Sim. Então, isso quer dizer o quê? Um sistema em grade, geralmente, é mais lento do que um sistema em grid. Ou grid, desculpa, um cluster. O cluster, ele sabe que ele está rodando direto. Todas as máquinas estão com Linux e todo mundo está aí em 386. Ele não precisa converter nada. O comando já está pronto. Ele já executa direto a interface gráfica a mesma. Você explora tudo que o sistema operacional tem. Então, se eu vou aqui no anterior, como todo mundo tem o mesmo Linux, todo mundo está rodando Linux aqui, é tudo que tem disponível na interface do Linux. Todo mundo tem o mesmo sistema operacional, a mesma interface, os mesmos comandos. Então, eu consigo rodar com toda a interface carregada, na velocidade máxima que ela tem. Isso num cluster. Na hora que eu vou para o grid, eu já não tenho isso, porque tudo que eu vou rodar, eu dependo do midware. Então, a interface vai ser a do midware. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que o midware converter antes. Então, cada programa que eu tenho rodando, eu mando as instruções, converto ela para a linguagem do midware. O midware passa para Linux, que também faz para o hardware. Aí vai pela rede, volta, passa no hardware, aí passa pelo midware, para depois o programa rodar. Então, notaram que eu coloquei ali mais, no mínimo, mais uma camada de cada lado para rodar? Então, ele fica um pouco mais lento. O Java é desse jeito. Porque o Java roda em qualquer computador. E cada um fez o midware para ele. Então, eu tenho o midware para Windows, o midware para Mac, o midware para Windows, para OS2. Então, para cada sistema operacional, eles criaram esse midware. Que ele chama de virtual machine. Entenderam? Alguma dúvida? Na verdade, eu que estou com trabalho, professor, fica meio confuso, às vezes, quando eu estou pesquisando, a aplicabilidade dele. Num sistema em grade? É. Qual que é a vantagem dele? Imaginemos que você quer montar um supercomputador. Só que você já comprou uma máquina com Linux. Não é? E o outro cara tem do outro lado o Mac. Como que vocês dois vão poder fazer alguma coisa? Montar um supercomputador, sendo que você já tem hardwares diferentes, sistemas operacionais diferentes? Aí, eu usaria a grade para fazer a interligação dos dois. Exatamente. Mas, como eu estou pegando o sistema agora, eu estava pesquisando a Moeba, na verdade, que é um pouco diferente do inferno, se eu não me engano, ele é por quernio, alguma coisa assim, ele é um pouco diferente desse inferno. Mas, se fosse, no caso, ligar dois computadores para criar uma supermáquina, eu não teria que ter um terceiro para intermediar isso? Sim. Você vai ter que ter um nó central, que vai ser o nó gerenciador, que também vai estar dentro do Midware, vai ter que ter um Midware instalado nele, ele só vai ter que ter um programinha de gerenciamento. E aí, eu desenvolvo o código para poder liberar os acessos ou limitar, criar restrições nos meus hardware. Seria isso. Exato. Então, aqui, eu teria mais uma máquina aqui, que seria o servidor. Então, eu teria uma terceira máquina aqui, vamos supor, vou escrever aqui em cima, tudo bem? Então, eu teria mais uma máquina aqui, vamos supor que o seu servidor vai ser o Windows. Beleza? Então, eu tenho o meu servidor Windows, rodando dentro de um hardware i386. Então, eu tenho aqui um hardware i386. Beleza? E o que é a função desse servidor? Ele só é o administrador da rede. Então, ele que vai decidir onde vai rodar. Só que ele também vai ter que ter um Midware lá dentro. Então, aí, no caso, esse Midware, o sistema aí, no caso, no servidor, ele seria para fazer, gerenciar a conexão entre esses outros dois e onde eu colocaria as políticas, digamos assim, para poder que esses radios sejam disponibilizados na minha rede para poder fazer todo o processamento de informação e tudo mais. Exato. Entendi. Entendeu? Então, quando você acessa, você vem e acessa esse servidor aqui, inicialmente. O servidor, o nó principal. Aí, ele fala, o que você quer fazer? Ah, eu quero rodar o Word distribuído. Aí, o que esse cara faz? Vem no comando do Midware, converte ele para uma coisa que ele consiga e aí, ele olha na rede. Quem que está disponível? Ah, o 2 aqui, essa máquina 2 aqui está sem fazer nada. Está parado. O Mac está parado. Só que você quer rodar o Word. não tem para Mac. Vamos imaginar que não exista o Word para Mac. Não tem problema nenhum. O que esse cara vai fazer? Ó, você vai rodar nessa máquina. Então, ele vem aqui, pega o Mac, joga na interface, fala, roda o Word aí. Mas não vai ser o Word que você conhece. É um Word que roda sobre esse Midware. É parecido, digamos assim, com uma coisa mais usual, tipo como se fosse o Office 365, digamos assim. Exato. É online, você acessa lá em qualquer navegador, qualquer tipo de sistema operacional e você tem acesso às funcionalidades. Exato. Só que é mais atual que o inferno, no caso, né? Porque o inferno, o Amoeba, porque o Amoeba é tudo antigo, esses dois, né? Aham. Entendi. É, entender é fácil, aplicar é difícil. Mas ficou claro? Sim. Então, normalmente, sistemas de grade, qual é a complicação dele? Você tem uma máquina no meio, é um layout no meio, um software rodando no meio, que é o Midware. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Isso aqui é igual casamento. Quando a gente chega e pergunta para o cara assim, fale agora, o cálice para sempre. Brincadeira do cálice para sempre, pessoal. Mas o fale agora seria interessante. Nenhuma? Então, vamos para o próximo. Então, aqui, a gente viu quanto a computação, quanto ao processamento, né? Da informação, do hardware. Aí, eu tenho com relação à distribuição da transação. Então, como que eu vou dividir isso em relação à transação? Então, o que é a transação? Por exemplo, você manda um comando, como é que você vai fazer isso daí? Aí, ele tem, você pode fazer através de chamada remota, de RPC, de RPC transacional. Então, como que você vai controlar que você está enviando e recebeu essa informação? Tudo bem? Então, aí é uma, como que vai ser o controle? Imaginando, por exemplo, um banco. Você vai sacar dinheiro. Tudo bem? Aí, na hora de sacar dinheiro, você está lá no caixa eletrônico, vai sacar dinheiro. Na hora de sacar dinheiro, você está no caixa eletrônico 24 horas. Você está no banco 24 horas. Só que o banco 24 horas, você está sacando lá do servidor do Santander. Então, como que você controla isso? Ele tem que acessar um bocado de servidores. Então, você acessa o cliente ali do banco 24 horas, acessa o servidor do banco 24 horas, lá ele acessa o servidor central do Santander. O servidor central do Santander vai acessar o servidor da sua conta, que está, por exemplo, em Birigui. Aí, ele fala, ah, é para baixar o dinheiro do cara. Aí, ah, é para baixar R$100, tá bom. Aí, tem que fazer toda essa transação, bloquear o valor de R$100, liberar os R$100 lá no caixa eletrônico. Aí, a hora que você abriu a tampinha, para você pegar os R$100, aí, ele vai lá e confirma a transação e fala, ó, realmente debita da conta do cara. Então, como que é feita essas transações? Para elas ficarem únicas. Tudo bem? Isso quer dizer o quê? Que do começo ao fim, se alguma coisa der errada, ele tem que estornar tudo. Vamos supor que na meio da transação caia a internet. Você não pegou o dinheiro ainda. Então, o que ele tem que fazer? É ir lá e dar baixa na transação. Voltar. Retornar o dinheiro para a sua conta. Ah, ele falou que você ia sacar o dinheiro. Na hora que começa a contar a cédula, no caixa eletrônico, não tem dinheiro suficiente. Você pediu para sacar R$1.000, e só tinha R$500 em notas lá dentro do caixa eletrônico. Não tem dinheiro suficiente para sacar. O que ele vai acontecer? Vai dar uma mensagem que não tem dinheiro suficiente, cédula suficiente para permitir, e vai ter que fazer o quê com a transação lá? Voltar toda a transação. Entenderam? Sim, senhor. Então, é uma coisa que normalmente que você usa é transaction. Vocês viram transaction em banco de dados? Sim. Todos viram? begin transaction, end transaction. Normalmente, a gente usa isso em banco de dados. Você vai lá e escreve assim, quando você tem um programa em banco de dados, está programando SQL, e você tem que dar vários comandos lá dentro, você coloca lá, begin transaction. Coloca um monte de transações, aí no final, você dá um commit. se der certo, comita. Se der erro, dá rollback e termina a sua transação. O que você está fazendo nisso daí? Ele começa uma transação, ele bloqueia todo mundo, fala, eu vou fazer isso daqui. Começa a executar todo aquele SQL. Se algum deles der erro, se alguma parte daquele SQL der erro, ele dá rollback, quer dizer, volta tudo. Para e volta tudo como estava. não para pelo meio do caminho. Se não existisse isso num sistema distribuído que tem várias máquinas, você já imaginou você estar sacando dinheiro no banco. Aí no meio do saque dá um problema no servidor, cai a internet. Você fica sem o dinheiro, porque não houve o saque, mas ele debitou da sua conta. Aí você fica sem dinheiro no banco e também não ficou sem dinheiro na mão. Entenderam por que existe transações? Sim, sim. Onde eu uso transações? Caixa eletrônica, bancos, agências de viagem, vou fazer um pacote turístico. Você começa a criar seu pacote. Ah, eu quero uma viagem para duas pessoas e não sei o quê. E você vai escolhendo um monte de coisa. Escolhe qual é a companhia aérea, o dia que você vai viajar, o horário do voo, tudo bonitinho. Aí lá no final você tem que pagar. Aí você não concorda com a taxa e desiste. O que vai acontecer? Você tinha reservado ali assentos, dia de voo, etc. Ele tem que dar rollback, liberar os assentos, liberar aquele voo, tudo bem? Para outras pessoas poderem utilizar. entenderam? Onde mais usa transação? Um sistema de e-commerce. Você está lá com um monte de coisa dentro do seu carrinho. Então você reservou aquele monte de coisa. Aí lá no meio você fala assim, pensando bem, eu vou deixar aqui, não vou comprar não, mas deixa dentro do carrinho. Depois de um tempo ele tem que dar um aborto, acabar com a transação. Ele olha lá e fala, faz meia hora que o cara está com esse carrinho e outras pessoas estão querendo comprar. Ele pode ir lá e excluir o carrinho. cancelar toda a transação. Devolve todos os objetos. Como você não pagou ainda, enquanto você não passar o cartão, ele pode a qualquer momento dar um aborto na transação. Entenderam? Então, sites de e-commerce são um exemplo de sistema distribuído? Geralmente são. Eles geralmente trabalham com vários servidores diferentes. São todas transparentes para o usuário. Você nem sabe. Quando você acessa o site lá do Magazine Luiza, por exemplo, faz uma compra, você não sabe quantos servidores tem lá dentro, onde estão esses servidores, quantos bancos de dados tem lá dentro. É tudo. Como que ele faz a ligação com a operadora de cartão de crédito que você está usando? É tudo transparente para o usuário. Ele acessa um site que milagrosamente faz tudo. Entendeu? E tudo isso é possível desse monte de sistemas trabalhando junto e de forma transparente para o usuário, porque existem transações. Ok? Então, uma transação tem que ser o quê? Atômica. Ela tem que ser uma coisa indivisível. Não dá para você parar pela metade. Se eu começar uma transação, ou ela vai até o final ou ela volta. E volta tudo. Então, ela ou executa inteira ou se der algum problema, volta tudo. Ela tem que ser indivisível. Tem que ser consistente. Então, não viola em variantes de sistema. Então, não tem como chegar no final e está errada a contagem. Se você está fazendo uma transação de débito de R$100, no final, se aprovou, tem R$100 a menos e com certeza tem R$100 na sua mão que você conseguiu fazer o saque lá no caixa eletrônico. Não tem, não pode acontecer de você ter os R$100 na sua mão e não ter feito o débito lá na sua conta ou debitar na sua conta e não te entregar o dinheiro. Isso não pode acontecer. Elas têm que ser isoladas. Então, se tiver várias transações com corrente, quer dizer, executando ao mesmo tempo, uma não pode interferir na outra. Então, não dá, por exemplo, vou dar exemplo disso daí. Vamos usar um banco, por exemplo. Como é que ela vai ser isolada? Imaginemos que eu quero assaltar um banco. aí eu estou aqui em Nins, um de vocês está em Birigui, nós temos cópias do mesmo cartão, da mesma conta corrente, e a gente vai em dois saques caixas eletrônicos e nós dois vamos fazer um saque ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, hoje, vamos imaginar que eu tenho R$100 na minha conta. Então, na minha conta corrente eu tenho R$100 depositado. Beleza? aí nós dois vamos fazer o saque ao mesmo tempo. Então, a gente combina estar por telefone falando, nós vamos fazer, sincronizamos os relógios, igual fosse aquele filme de 007. O cara vai lá com o reloginho, vamos sincronizar o relógio. Quando ele for zero aqui, nós batemos um enter. Então, os dois fazem uma transação. Saque de R$100. Então, eu estou em Nins, peço para sacar R$100, e você está em Birigui e pede para sacar R$100. E só tem R$100 na minha conta. Tudo bem? Vamos imaginar que ela não fosse isolada. Como seria isso? O meu banco vai lá e consulta. Quanto tem na conta? O cara olha, R$100. Deu meu tempo. Aí, o pessoal lá de Birigui também consulta lá no meu banco. Quanto tem na conta? R$100. Então, para a Lins, quanto tem na conta? R$100. Quanto tem na conta em Birigui? R$100. Aí, ele fala, pega o valor e saca R$100. Então, R$100 menos R$100 vai dar zero. Então, ele grava zero lá dentro. Aí, o tal de gravar zero, o meu gravou zero. Aí, o cara também falou a mesma coisa. Saca R$100. Aí, ele pega R$100, mas ele não conferiu se tinha zero aqui, porque ele já tinha lido e da última vez que ele leu, estava R$100. Aí, ele vai lá, R$100 menos R$100 dá zero também. e grava zero por cima. Aí, cada um vai sacar R$100. Eu saco R$100 aqui em Lins, vocês sacam R$100 em Birigui e tudo fica certo. Com dinheiro só. Então, isso é uma transação não isolada. Ele não confere o que aconteceu. por exemplo, um outro caso, talvez seja mais fácil vocês entenderem, uma transação isolada. Você já viram aquelas máquinas de refrigerante da Coca-Cola? Parece, principalmente em filme, tem bastante. Você tem uma caixinha lá, tem várias Coca-Cola lá na frente, você coloca uma moedinha lá dentro, aperta o botãozinho da Coca e cai uma Coca embaixo. Já viram isso? Já, já vi. Então, aquilo, no comecinho, não tinha uma transação isolada. Então, como funcionava? Os estudantes, muitas vezes, eles sacaneavam a Coca. Então, eles seguravam lá o botão que eles queriam, por exemplo, eu quero tomar Coca. então ele apertava o botão da Coca e segurava o botão da Coca apertado. Tudo bem? Aí, a pessoa falava, o que você quer tomar? Ah, eu quero tomar Fanta. Então, nunca podia ser Coca também porque você estava apertando a Coca. Então, o cara segurava o botão da Coca apertado, aí ele ficava batendo em cima da Fanta bem rapidinho, super rápido e colocava a moeda. Uma outra pessoa colocava a moeda. Quando ela fazia isso daí, o que acontecia? o sistema lia duas vezes. Na hora que estava passando a moeda, a moeda estava passando pelo leitor, ele lia uma transação, que era o botão que estava apertado da Coca. Tudo bem? O botão da Coca está apertado, ele leu. Mas antes da moeda sair do buraquinho de leitura, você apertou o da Fanta também. Aí, o que ele fazia? Ah, o cara quer uma Fanta, deixa eu ver se tem a moeda. Ele lia, a moeda estava lá ainda. Então, a moeda estava passando ainda. Ficou claro isso daí? Então, deixa eu tirar aqui o slide para vocês entenderem aqui o processo. Ih, travou minha máquina. Pronto, voltou. Deixa eu descompartilhar aqui a minha tela para vocês entenderem aqui. então, imaginou que aqui é um leitor de moedinhas. Beleza? Aí, você está com a moeda aqui em cima. Não está no leitor. A moeda está aqui em cima, está longe do leitor aqui. Então, vamos por exemplo, aqui é o leitor de moeda. Tem essa bolinha aqui, o leitor de moeda. A moeda está aqui em cima, está longe do leitor. Beleza? Aí, um cara aperta o botãozinho da coca, está travado da coca, e o outro fica apertando bem rapidinho o de um outro refrigerante. Aí, o que acontecia? A moeda está descendo. Passou em cima do leitor. A coca faz a leitura. O botãozinho da coca está aqui, está apertado. Tem moedinha? Tem. Então, libera a coca. Antes da moedinha cair, antes dela sair aqui dentro, você apertou o botão da da Fanta. O que acontecia quando você fazia isso daí? A Fanta vinha aqui e lia. Tem moedinha aqui dentro? Ainda tem. Não deu tempo dela cair ainda. Aí, ele lia e falava assim, ah, é uma Fanta. Beleza, libera a Fanta para ele. Aí, a moedinha caía. O que acontecia lá para o usuário final? caiu uma garrafinha, uma latinha de coca e uma latinha de Fanta. Quantas moedinhas a coca recebia? Uma. Uma só. Entenderam o problema? Ficou claro? Sim. E por que isso? E por que isso aconteceu? Tudo isso aconteceu porque ela não era isolada. Então, uma transação interferiu na outra. Então, toda moedinha, ela não poderia fazer isso. Quando está lendo a moedinha, deveria travar os outros botões. Então, como que seria uma transação isolada? Quando o cara apertasse o botão de coca, os outros botões automaticamente deveriam ser isolados. Por quê? Porque você está fazendo uma leitura da moeda. Então, durante o período de leitura da moeda, todos os outros botões, já que você apertou um, deveriam isolar as demais leituras. E ele não fazia isso. E os estudantes descobriram isso. Então, num primeiro mês, foi um tal de todo mundo comprar latinha. Você via assim na cantina, tinha lá o negocinho da cantina que você comprava lá. Todo mundo queria a ficha da maquininha. Todo mundo, ah, não é ficha da maquininha, é ficha da maquininha. eu falo, nossa, mas a maquininha é mais cara. Vamos supor que a coca na faculdade ali fosse 90 centavos e na maquininha era um real. Aí o cara fala, pô, mas vai pagar mais caro só para poder usar a maquininha? Não. Porque eles dividiam entre dois. Eles pagavam um real, na verdade, eles estavam pagando 50 centavos por bebida. O que geralmente acontecia era até diferente. Um cara que tinha dinheiro ia comprar um negócio e falava, não, você escolhe o seu sabor. O cara apertava e o outro ficava apertando o botãozinho lá dentro para poder aproveitar da fichinha do cara e levar um refrigerante a mais. Era um refrigerante grátis, entre aspas, que estava roubando na verdade. Entenderam? Demorou um tempo para a Coca-Cola descobrir isso. Como que ela descobriu? No primeiro mês ela achou que alguém estivesse abrindo a caixinha lá. Ela tem uma caixinha onde caem as fichinhas dentro. Aí a hora que ela chegou lá dentro ela falou, meu, só tem, por exemplo, tem metade das fichinhas que devia ter. Então alguém abriu aqui durante o período, durante o mês e pegou as fichinhas aqui de dentro. Alguém está roubando fichinha. Então essa foi a primeira tentativa deles, pensaram isso daí. Aí demorou para eles descobrirem que na verdade era um problema de transação isolada. eles tinham que quando o cara apertasse um botão isolar o outro. Ficou claro? Sim. Acho que todos entenderam o que é essa transação tem que ser isolada. Sim. 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 E elas têm que ser duráveis. Isso quer dizer o quê? Uma vez que você executou a transação, você fez o saque do dinheiro, as alterações têm que ser permanentes. Não pode voltar para trás. Em nenhum momento. Ele só pode dar rollback enquanto está sendo executado. Terminou de executar, ele tem que gravar e acabou. Tudo bem? Tem que dar um jeito de armazenar que aquela transação foi executada. e não vai poder mais voltar atrás. Nesse caso, por exemplo, eu posso ter um negócio que a gente chama de transações alinhadas. O que é isso? Você está executando em duas bases diferentes. Exemplo. você é hotel urbano. Hotel urbano vende pacotes de viagem. E ela vende um pacote que tem o hotel e a passagem aérea. Então, você vai lá, você vai acessar duas bases totalmente independentes. Dois servidores nada a ver. Um é o servidor da rede de hotel. por exemplo, uma rede de hotel aí, BluTree. Você tem a base de dados do BluTree para fazer reserva. E o outro da companhia aérea. Por exemplo, a Gol. Bem, então, do lado eu tenho a Gol, do outro eu tenho o site da BluTree. BluTree O3. Então, eu tenho duas bases totalmente separadas uma da outra. Totalmente independentes. Eu vou fazer uma venda. então, eu tenho que casar. O cara escolheu que ele quer viajar para Recife ou para Lins. Vamos pôr aqui. Ele vai fazer um voo de Birigui ou de Aracatuba para Lins. Ele quer uma viagem aérea para Lins e vai ficar no BluTree de Lins. Beleza? Então, são duas coisas separadas. A passagem e o hotel. Aí, ele tem que ver fazer a reserva nas duas. Então, ele vai começar lá a transação e a transação vai correr de forma independente. Então, ele começa aqui. Abre a transação e inicia a transação. Então, a transação, ele olha. Vamos tentar reservar a passagem na Gol. que dia para sábado a tal hora. Aí, ele verificou. Deu certo, Gol? Deu. Conseguiu? Então, ele fechou a subtransação. Então, já deixa previamente reservado o voo porque eu consegui o voo. Aí, ele está executando um outro aqui, do hotel. Aí, o hotel vem aqui na base do sistema da BluTree e verifica. eu consigo reservar para o final de semana um quarto de hotel para o Renato? Aí, ele verifica. Nossa, consegui. Se ele conseguiu, ele confirma a subtransação. Ó, o hotel está beleza. A subtransação do hotel está beleza e a subtransação da passagem aérea também está beleza. Aí, ele vai confirmando todas as subtransações. Se todas deu certo, aí, ele confirma a transação final. Meu, deu certo. Aí, ele confirma essa. Então, faz a reserva dos tickets de voo e faz a reserva do hotel. Beleza? E se uma delas der errado? Estou fazendo aqui. Confirmei a do da passagem aérea da Gol. Deu certo para o final de semana? Deu. Aí, na hora que ele vai reservar o hotel, putz, não tem mais quarto. Então, essa subtransação vai falhar. Falhou a subtransação. Na hora que ele vai chegar aqui no final, ele vai olhar. Deu certo? Deu certo. Deu certo? Deu certo. Faz conta que tem um monte de transação. Deu certo? Deu certo? Deu certo? Deu certo. Chegou nessa daqui, ele fala, hum, deu errado. Se uma delas deu errado, o que ele tem que fazer, pessoal? Volta tudo. Então, cancela a reserva do hotel, cancela a reserva da companhia aérea, cancela as outras reservas, cancela todo mundo. Entenderam? Sim, senhor. E todos eles estavam o quê? Em base de dados diferentes, sistemas totalmente diferentes. Mas ela só vai funcionar se a transação final, se todas elas derem certo. Então, se uma der errado, cancela. Se todas der certo, então valida a transação. Entenderam? Isso é conhecido como transação alinhada. Professor, pode falar. Isso se aplica nós está dando um eco de retorno aqui. Calma aí. Isso se aplica, por exemplo, no caixa eletrônico quando você coloca a biometria, depois você faz o que você quer fazer, depois confirma a biometria de novo e até chegar no final da transação, quer dizer que ele passa por todos esses processos, porque não necessariamente a biometria tem que estar no mesmo banco de dados ou no mesmo local. É isso, né? Exato. Porque às vezes está acessando mais de um banco. entende? Por isso que é meio menta a maioria dos caixas, né? Porque quando às vezes você coloca o dedão lá e aí ele lê, aí espera um pouco, processa, aí depois vem o menu, aí você escolhe, aí coloca o dedo de novo para processar aquilo até sair no final. Exato, porque às vezes estão em sistemas diferentes. De acordo com o seu dedão, você é redirecionado às vezes para sistemas diferentes. Entendi. Entendeu? Então por isso que dá esses pepinos. Então toda transação ela é alinhada e ela tem várias confirmações. Se uma delas falhar ele volta a tudo. É como se eu não tivesse usado o caixa eletrônico. É igual esses caixas eletrônicos agora. Eu fui fazer o depósito no Santander com as notas de 200, né? Aquele caixa eletrônico que você já coloca o dinheiro ele já faz a leitura do código do emblema se ele é o que quer e já lê certinho. Ele não reconheceu ainda. Ele não reconheceu a nota. Aí ele pegou as notas que que eram que ele conseguia ler e devolveu as de 200. Exato. Ele tentou uma transação. Ele vai fazendo várias subtransações. Nesse caso para cada nota que ele consegue ler ele vai armazenando conseguir conseguir armazena num num banco das que ele conseguiu as que ele não conseguiu ele e no final ele só grava as que ele conseguiu fazer a leitura. Entendi. Entendeu? Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Não. Então notem que sistema distribuído vocês vão ver em quase tudo que vocês usam no dia a dia hoje em dia. Preserve em uma passagem aérea uma compra de um pacote uma compra que você faz um Google que você acessa um vídeo que você acessa no Netflix ou qualquer outro desses servidores. Então um site que você está entrando por causa que o DNS também é distribuído. Então notaram que hoje em dia o sistema distribuído usa para tudo, né? Professor, sou eu de novo. Agora que eu tenho microfone eu vou falar muito. Que bom. mas assim por causa do trabalho você entender o conceito do sistema distribuído não é tão difícil que você sabe que é igual você tem o sistema que você não vai sentir se tiver que tirar uma máquina ou um sistema der pau e num lugar o outro vai estar lá para suporte mas aí está tudo conectado. Beleza. Só que levando em consideração no trabalho eu acho eu não sei se os demais temas também é parecido com o meu um dos meus problemas é o seguinte como que eu vou fazer isso para testar no dia da apresentação um exemplo, tá? Porque vamos considerar que eu tenho a máquina minha eu vou instalar lá o o inferno ou o o Amoeba lá os dois e eu tenho que montar uma rede para poder fazer isso isto aí uma delas você vai desligar aí vai desligar para outra funcionar é, ela tem que continuar funcionando e distribuindo o sistema mas só que aí no caso eu teria que ter levando em consideração aquilo que a gente falou um pouco antes lá as três máquinas um servidor duas máquinas de hardware digamos assim aí uma das máquinas essa de hardware você desliga porque assim o meu problema é entender como é que eu vou fazer a programação porque eu achei muita explicação a respeito achei poucos vídeos por ser um tema um sistema antigo o Amoeba pelo menos o inferno eu achei e sei que tem outros sistemas e tudo mais eu não achei como configurar ainda eu estou procurando é que eu estou estudando o sistema primeiro para depois poder tentar fazer o programa o projeto então eu estou tendo essa dificuldade de entender como que eu vou fazer essa programação porque o Amoeba tem um interface melhor do que esse inferno digamos assim de configuração sim é Linux então é mais fácil mas não sei eu estou nessa dúvida entender o conceito é fácil aplicar é que é um pouco mais complicado é basicamente no dia da apresentação você vai ter que desligar uma delas e ela vai ter que continuar funcionando é então eu preciso montar duas máquinas exato esse que é o B.O. não é chorão professor eu fui montar uma aqui no meu caso eu montei eu estava tendo um problema aqui no computador eu montei dois sistemas operacionais aí eu peguei um sistema coloquei o Windows 7.1 e fui montar a máquina virtual então ela executa uma de cada eu executei uma de cada vez no meu caso o computador travou de um jeito porque você tem que distribuir metade do seu hardware para poder executar a máquina virtual pelo menos metade sim da memória RAM é então tipo assim ficou aquela lentidão lógico esse é problema meu também que vou ter que resolver de outra forma mas é eu achei complicada a parte do sistema distribuída até agora é isso de você além de ter que fazer o trabalho dessa forma aplicar isso aí aí tem a programação ainda que tem que aprender é mas isso eu não falei que não tinha que fazer por isso que eu dei um mês de trabalho por isso que eu estava olhando a nota de prova porque eu ia dar trabalho senão eu ia falar vou passar um fácil para vocês fazer o que para ganhar a nota do semestre vocês tem que fazer uma coisa complicada não tem graça já para você ter uma matéria de seis créditos para vocês fazerem um negócio em cinco minutos eu acho que não é nem questão de cinco minutos é porque literalmente a gente vai ter que aprender do zero algo que a gente não conhece exato isso que é foda mas esse é o legal de tudo legal de tudo faz parte beleza? falou então o que que tem em tudo isso daí ele tem que ter um monitor para você ter essa transação distribuída aqui então ele gera várias subtransações e depois olhar tudo no final então eu tenho uma transação um monitor de transação cadê meu mouse tá aqui tá aqui então ele tem um monitor de transação o que que é isso? ele vai lá executa um servidor por exemplo esse daqui é o servidor da companhia aérea aí ele vai lá e consulta do hotel aí ele está reservando um pacote também de turismo o cara vai lá e vai passear pelas praias então ele vai ver se o pacote de turismo lá se a vanzinha tem lugar pra ele depois que reservou todo mundo ah deu certo pra todo mundo deu deu ok aí esse ok é enviado então pra aplicação cliente ó confirmou pode realizar o pagamento entendeu? alguma dúvida até aqui nenhuma normalmente o segundo tipo é a integração de aplicações comerciais então às vezes eu tenho vários aplicativos aí vários sistemas dentro da minha empresa cada um é feito por um como chama um fabricante diferente e eu tenho que integrar todos esses sistemas exemplo disso daí existe um software chamado SAP é um software alemão de controle de empresa então ele tá todo integrado lá dentro ele integra uma empresa inteira relatórios tudo só que às vezes a sua empresa tem sisteminhas que rodam ali dentro um sisteminha de controle da balança um sisteminha que tá controlando uma prensa um sisteminha que tá controlando um CNC então eu tenho várias coisas na minha empresa vários programinhas e eu tenho um outro programinha então todo mundo tem que falar entre eles e aí pra poder fazer funcionar em tempo real eu tenho que ter alguma forma de comunicação então pra fazer isso normalmente a gente usa algum método por exemplo um RMI método remoto de invocação o que é isso? é dar comandos tudo bem? em máquinas diferentes em máquinas remotas ficou claro? dessa forma eu consigo integrar então eu vou ter ali vários vários subsistemas e todos eles trocando informação entre si tudo bem? às vezes você tem aqui um sistema geral por exemplo o o o RP o que é o programa geral aqui ele se comunica com vários subsistemas então eu tenho vários programinhas aqui que você consegue dar comandos pra ele ler comandos dele tudo remoto porque tá em outra máquina e tudo isso ele se comporta como um só então o usuário meu usuário acessa esse RP um E então ele acessa esse programa e ele acessa os outros subsistemas então pro meu usuário ele acha que tá usando só o ERP ERP da por exemplo da TOTS então você tem um sistema da TOTS lá e ele tá se comunicando com vários subsistemas da sua empresa entenderam? Então eu trabalho como se fossem vários objetos então eu tenho vários objetos remotos vários programinhas como se fossem vários sisteminhas rodando e ele conversando entre todas as sisteminhas e meu usuário só vai ver esse central e ele manda comandos ó faz isso aqui pra mim ó você manda relatório de tal coisa ó traz os clientes que você tem aí então ele fica lendo de vários locais pra poder integrar tudo isso daí entenderam? e detalhe às vezes nesse caso aí ele não precisa do midware porque ele só manda um comando ele manda um comando e um comando ele é um protocolo como se fosse TCP manda um comando pra um lado ele recebe só a resposta ele elimina o midware nesse caso então os sistemas aqui ó podem ser diferentes cada sistema rodar aqui tá rodando no Linux esse rodando dentro do Windows esse tá rodando dentro do Mac todo mundo tá funcionando e ele integra todo mundo e não precisa do midware e é um sistema distribuído parte do processamento está em cada uma das máquinas e eu não preciso ter um midware pra poder fazer tudo isso a comunicação é feita através de um protocolo de comunicação o RMI entenderam sim senhor sistemas distribuídos pervasivos o que que são sistemas distribuídos pervasivos normalmente eles são caracterizados por pequenos dispositivos com bateria são móveis e comunicação sem fio exemplo os relógios aqueles relógios inteligentes o smartwatch então eles aqueles sensores que você anda espalhado pelo corpo um celular tudo isso é caracterizado como um sistema pervasivo então nesse caso o que é um sistema pervasivo então são pequenos sistemas que tem uma bateria própria tudo bem e alguma forma bem pequena normalmente tem uma boa mobilidade então você pode levar para um lado e para o outro e tem normalmente uma comunicação sem fio qual que é o legal disso daí para ter uma aplicação quais os requisitos primeiro adotar mudanças contextuais então você está aqui acessando está com o celular conectado ao seu relógio de repente seu relógio pode sair a ligação é bluetooth está lá aí você foi correr você largou seu celular em casa pôs o seu relógio de pulso e saiu para correr fez uma caminhada correu na hora que chegar o que vai acontecer com o sistema pervasivo ele vai de que tic tac o seu o chama o seu aparelhinho está próximo do seu celular de novo eles se conectam e transferem a informação que estava enquanto o seu celular não estava perto e depois o seu celular manda normalmente essa informação para um servidor entenderam? isso que esse é The Rock essas ligações então incentivar essas ligações aqui entre eles e reconhecer o compartilhamento como padrão então a hora que volta chegou ele já compartilha essa informação com outro dispositivo que compartilha com outro e assim por diante então você não precisa estar todo mundo junto para ele funcionar ele está funcionando junto mas a qualquer momento você pode deixar o seu celular aqui sair correndo e deixar o seu celular aí depois você volta novamente a hora que ele chega perto ele pareia e manda as informações do seu relógio para o celular e depois o seu celular a hora que tem internet manda para o servidor e assim por diante então isso é um sistema pervasivo ficou claro? qual que é uma característica de um sistema pervasivo geralmente a instabilidade ela é esperada o que é instabilidade? você não pode contar que os sistemas vão estar sempre do lado do outro às vezes pode cair a conexão o cara pode pegar só o celular e esquecer o relógio em casa ou deixa o relógio ou pega só o relógio e esquece o celular entenderam? sim então no mundo moderno esses sistemas pervasivos vão ser cada dia que a internet que a gente chama agora de internet das coisas vai ser cada vez mais comum você ter sistemas distribuídos pervasivos então você vai ter vários dispositivos que se conversam entre si quando eles estão perto quando eles saem de perto do outro continua funcionando todo mundo funciona quando chega todo mundo troca a informação e volta a funcionar normalmente então isso vai ser o que nós vamos ter no futuro? relógios medidor de batimento cardíaco o cara vai ter um celular um fone de ouvido bluetooth tudo bem? tudo isso é um sistema pervasivo tem processamento cada um sendo realizado um pouquinho em cada um então por exemplo no relógio ele está calculando o número de passos que você está dando registrando no gps o tanto que você está correndo a velocidade que você está a altura então parte do processamento está aqui no relógio ele fica calculando no relógio não no celular quantas calorias você já perdeu hoje se você já atingiu o seu objetivo de perda de peso ou de saúde entenderam? então estão todos separados na nuvem você tem lá a meta do mês ele não sabe se você já atingiu a meta do mês ou não e assim vai ficou claro? sim senhor um instantinho só pessoal eu vou só aqui matar um pernelon que está mexendo o saco um instantinho desculpa já voltei aqui acho que matá-lo estava aqui ele estava me picando então normalmente onde eu vou usar isso daí? você vai usar em sistemas domésticos em coisas pessoais então ele pode ser por exemplo faz parte do seu aparelho de TV um equipamento de áudio smartphone jogos para as TVs modernas eu posso pegar o meu celular e espelhar o conteúdo do meu celular na televisão que ela joga às vezes sem fio para um dispositivo de áudio por exemplo ah eu vou assistir um filme o filme vai estar usando a decodificação DTS DTS ele precisa de um processador precisa de um cálculo que ele faz para poder fazer esse áudio então você está com o seu filme aqui no seu celular você manda para a televisão aí a parte de imagem vai estar processada na televisão a parte de áudio ele vai mandar o streaming para o para o home por exemplo para um aparelho e ali dentro ele vai fazer a decodificação e assim vai então você vai ter vários pequenos dispositivos vários aparelhos interligados para poder fazer uma função que vai ser o entretenimento a imagem e som que você precisa tudo bem? Entenderam? Alguma dúvida pessoal? Enquanto não Então outro exemplo de sistemas pervasivos sistemas eletrônicos de tratamento de saúde então o cara vai lá e vai ter vários dispositivos ligados o médico então vai receitar lá eu quero monitor de batimento cardíaco monitor de pressão então ele pode ter vários dispositivos presos ao corpo e passar o dia monitorando então e isso mandando essas informações às vezes para uma outra rede por exemplo por exemplo lá para o acompanhamento médico então o médico que está lá em São Paulo ele está acompanhando os seus batimentos cardíacos a pressão ao longo do dia a quantidade de oxigênio no seu sangue e assim por diante tudo bem? normalmente você tem isso em hospitais é mais fácil de você ver mas se começou a chegar já para quem pratica esporte já existe esse tipo de equipamento você por exemplo o relógio da Apple relógio novo da Apple o smartwatch agora eu não lembro o nome do smartwatch da Apple lá ele já tem vários medidores batimento cardíaco tem um não sei se não precisa de pressão que ele tem também eu sei que ele tem dois lá que são bem assim desse smartwatch esse novo agora ele é bem próximo de um equipamento profissional já acerta bem por exemplo batimento cardíaco dele o do relógio da Samsung marca assim tipo 20 30 batimentos a mais do que está real ele erra bastante o da Apple já é bem próximo do real então você vê que eles já estão melhorando essa tecnologia e aí no futuro muito provavelmente você vai estar com um relógio e outro dispositivo que vai estar medindo a sua saúde então para que isso no futuro antes de você ter um infarto alguma coisa o seu relógio pode te avisar ou ligar para um sistema de saúde ó manda vir ambulância que o Renato aqui ó já já vai desmaiar entenderam a ideia vocês já imaginaram se isso fosse realidade já hoje você está dirigindo um carro antes de você ter um piripaque ele conseguir te avisar e o carro começar a frear para você não bater vamos supor que fosse uma coisa que não daria para você fazer alguma coisa pela pessoa exemplo ó o cara vai ter um infarto está vendo os batimentos que a dívida quando ele alterar mudar ficar doidão antes do cara morrer e pegar o carro descontrolado e passar em cima de outras pessoas o cara podia mandar esse comando para o carro e o carro começar já a frear começar a parar por quê? porque sabe que o cara não vai ter jeito vai morrer mas pelo menos ele não mata as outras pessoas entenderam? professor mas já existe algo parecido com isso hoje em dia não existe? que o pessoal usa para idoso? já já começa a ter algumas coisas mas não nesse ponto de parar o carro a Tesla testou algumas coisas mas ainda de parar um carro assim ainda não entendeu? a partir do momento que uma Apple ou qualquer outro fabricante tiver todas as informações num smartwatch num relógio inteligente conseguir saber que o cara está tendo um TAC alguma coisa assim ela pode enviar na hora esse aparelhinho pode estar registrado no carro e mandar para o sistema do carro e o sistema do carro informar por exemplo o sistema de saúde manda uma ambulância que o cara está passando mal e o carro já ir brecando já assumir o controle se for um carro inteligente já assumir o controle da direção e já ir procurando um local para parar porque sabe que o cara está passando mal ou se for um sistema autônomo já redirecionar o cara do lugar que ele estiver para o hospital mais próximo entender? hoje é meio ficção científica mas isso os caras estão começando a fazer e tudo isso é um sistema distribuído então como que ele vai funcionar ele vai ter um monte de sensores espalhados pelo corpo pela roupa ou às vezes no seu tênis ou no seu celular e tudo isso ligado ao seu PDA ao seu celular e esse celular através de uma rede de dados armazena essas informações e um servidor um ou mais servidores que pode ser o seu carro pode ser um servidor de uma empresa de segurança pode ser de uma equipe médica manda essas informações e tudo isso ajuda a ter uma qualidade de vida melhor tratar o cara com mais rapidez avisar que tem que tomar um certo remédio às vezes o sistema pode olhar e falar assim meu o cara está ruim se ele sabe envia para o sistema médico aí o médico puxa a ficha dele e fala olha ele costuma ter isso mesmo mas se ele tomar tal remédio ele pode escapar aí o próprio sistema pode aqui mandar um retorno para ele pare agora e tome tal comprimido para reestabelecer a sua saúde entenderam? isso também ele pode ter não isso mas uma rede também de sensores então vários equipamentos ali para fazer monitoramento todos utilizando ali alimentados por baterias então normalmente você tem baterias que duram dias às vezes horas e montar uma rede com vários sensores e a união de todos esses sensores ele manda para um determinado site ou para um determinado sistema ou para um celular faz o processamento aqui às vezes de vários locais distribuídos e manda a informação ou ligam para um outro local liga para o carro você tem um carro aqui você lê uma porção de sensores da pessoa manda para a parte médica e dependendo do que ele tiver ele manda o comando para o carro traçar uma nova rota enviar por exemplo para o GPS do carro uma nova rota que o carro deve seguir e assim por diante ficou claro então essa está a nossa bibliografia que está basicamente no nível tanimbal sistema distribuído alguma dúvida até aqui tudo certo tudo certo todos entenderam então durante a semana eu vou passar uma atividade para vocês então por favor dá uma olhadinha durante a semana nos vídeos e textos que eu vou deixar para vocês ok professor pode falar tem como você colocar o trabalho lá no Moodle com todas as informações eu estou tentando colocar na verdade o que está acontecendo toda vez que eu coloco uma atividade ela não deixa gravar ela está dando pau e eu já testei eu achei até fosse o meu computador mas eu já testei no Linux já testei no Windows já testei em outro computador e alguma coisa no Moodle na minha conta que está dando pau beleza eu entrei na aula lá a aula que você passou tudo aquele aquele TXT lá com todas as informações eu olhei e estava falando para montar a apresentação sobre o que é o tema que a gente está pesquisando aquelas coisas básicas que a gente consegue facinho na internet aí não tem a informação que a gente precisa criar uma documentação da instalação execução e tudo afins ela vai precisar ser feita ou é só a demonstração no dia que a gente for apresentar mesmo não você tem que fazer uma documentação ah tá aí tem como deixar isso certinho lá o que a gente vai precisar nessa documentação tem eu vou eu vou tentar fazer isso eu vou falar com o Carlos que está dando um erro no meu eu não sei se todo mundo todos os professores estão com o mesmo problema no Moodle mas eu vou pedir para ele ver se ele resolve lá porque eu não estou conseguindo criar novas tarefas e isso daí tem que ser numa tarefa tá se eu não conseguir eu vou pôr por enquanto num tipo um comentário eu vou abrir um comentário e enfiar o trabalho lá dentro tá beleza tá bom só para quebrar o galho por enquanto sim joia joia era isso a aula acho que deu para entender certinho o professor que está falando então no sábado provavelmente a gente vai fazer uma aulinha nesse sábado às nove tudo bem tudo bem professor não sei se você sabe tipo a gente tem uma matéria antes da sua de sábado tem dia que talvez não sei se vai ser o caso da professora pegar para dar aula aí eu não sei como funciona porque até às nove uma coisa assim e a gente marca outro dia um outro horário para mim tanto faz é um outro horário é não mas eu acho que ela também não vai fazer isso tipo de dar aula de sábado mas caso tenha que dar talvez vai dar um conflito se o professor começar às nove a gente está em aula ainda não beleza então faz o seguinte se vocês forem ver que vai ter aula alguém da sala me manda um e-mail no velocidade arroba gmail.com tá beleza a gente manda sim beleza só me avisa ou manda aqui escreve lá pelo o como chama dá para abrir uma reunião também ali no no Meet vocês podem abrir e escreve lá no chat que fica aparecendo se vocês forem ver eu abri uma reunião no sábado para deixar um recado para vocês para perguntar se vocês iam participar da maratona para não esquecer de fazer a chamada é então eu acabei vendo hoje esse negócio porque no dia da maratona a gente já começou direto tipo abriu direto lá ninguém veio aqui no aqui no Teams eu vi lá que a gente precisava colocar a presença ou o professor vai conseguir pegar a presença com o Cássio ou alguém responsável eu vou pedir para o Cássio ver se ele me passa ele estava na maratona é bem isso beleza então quando eu precisar alguma coisa se inscreve em uma reunião agora e digita lá no no texto aqui no chat que depois ele fica aparecendo lá para vocês e aparece para mim também o Renato mas só aluno sábado é assíncrona ou é assíncrona normalmente vai ser assíncrona mas aí eu vou passar só para terminar algumas coisas do trabalho para te conversar do trabalho beleza então vai ser rapidinho pode ficar sossegado não vamos ficar muito tempo não é só para tirar algumas dúvidas ver se o pessoal entendeu se está tudo correto é bem rapidinho beleza pode ser é só para a gente não deixar o trabalho para uma última hora eu só quero ver como é que está indo para não deixar e falar assim puta meu eu tenho que fazer o trabalho é o meu eu estou tentando vamos ver se eu consigo é só eu quero ver sábado eu quero sentar só para ver isso se todo mundo está fazendo está tendo de problema entendeu só dar uma ajustada só para o trabalho continuar é porque assim Renato eu não sei se outros alunos mas igual eu pelo menos eu tenho bastante aula durante a semana e como eu peguei aula minhas aulas não são todas do sexto semestre que são menos digamos assim são puxadas mas não tanto quanto as outras eu peguei eu tenho muitas matérias dos outros semestres aí fica bem puxado para mim ficar assim todo dia tendo que dar uma pesquisada mas no meu caso eu estou lendo eu peguei uma documentação de uma outra faculdade para dar uma lida igual eu falei durante a aula e eu estou pesquisando para entender conceito de guerra de divisão de núcleos igual você falou de comportamento do sistema operacional diferente que um difere do outro tem alguns comportamentos igual esse que você fez de grade do inferno e o amor já é um corpo diferente então no meu caso eu estou tentando entender para depois tentar fazer uma configuração entendi mas essa é a ideia e outra aquilo lá foi só uma sugestão você não precisa pegar o bom moeba ou o inferno você pode escolher outro se você quiser é então mas eu tenho que eu vou primeiro tentar entender o conceito de um dos dois para depois poder ver se eu acho um fácil de configurar que eu não sou novo mas ali é só para você ter uma noção eu coloquei o nome porque às vezes não tem nem o começo você fala assim mas o que eu procuro ali pelo menos você tem uma base de procurar é então é igual eu falei eu achei pouca coisa eu achei alguns vídeos explicativos do Amoeba vi a página lá que você falou onde eu baixo mas eu não vi como configurar o inferno você acha pouco também não acha tanto assim não na internet não porque eu pesquisei um pouco sobre ele mas eu só vi mais comentários e tópicos e um site que era pago aí eu teria que pagar para poder ver o conteúdo não, não tem grátis aí eu não achei nada questão de vídeo específico eu não sei se foi o tipo de pesquisa que eu fiz mas eu estou tentando é um inferno ele deixa eu contar o nome agora deixa eu colocar aqui S olha inferno que ver ele tá eu te falo já onde que tá tá como Vita Nova faz parte de uma companhia é não sei se eu acho aqui o site da empresa essa companhia aqui opa não tô compartilhando tá o inferno tá dentro dessa companhia aqui Vita Nova eles tem lá os códigos as distribuições você pode baixar ponto zip pra Windows você pode baixar o arquivo lá do inferno tudo bem e pode rodar hã? tá no Wimpipédia? ah não eu tô vendo essa aba errada aqui tá vendo a aba não tem nada a ver é que eu tô vendo aqui em cima o nome do site é Vita Nova barra inferno aí tem os recursos produtos que eles vendem tá vendo eles tem Planove tem o inferno aí tem lá o download e o outro depois tem o treinamento ó mas isso é pago né? o treinamento é pago o inferno é gratuito o inferno sempre é gratuito precisa muito não olha aí ó você já deu o inferno pra gente gratuito aí ó o inferno é gratuito a licença comercial é paga mas o inferno é gratuito mas beleza valeu beleza é até engraçado né? eu falo esse tipo de coisa porque o pessoal quer me matar é como? você tá falando do inferno mas é que não tem nada a ver o negócio com ele inferno em inglês é réu ali era uma uma apologia que eles fizeram à Divina Comédia de Dante Ligieri mais alguma dúvida pessoal? não não? então vou fazer a chamada e na no sábado se por acaso vocês forem ter aula vocês me avisam não esqueçam se for combinado vocês me avisarem se não eu assumo que vocês podem assistir aí às nove a gente senta pra poder conversar se por acaso também tiver problemas eu coloco lá no mudo o aviso pode ser? porque eu tô tô meio febre essas coisas assim então tem dia que eu amanheço mais ou menos tem dia que eu amanheço ruim então se por acaso amanhecer ruim eu deixo o recado no mudo mas hoje por exemplo eu não tô bem mas também deu pra dar aula entendeu? vai depender do dia que a gente não sabe como é que vai estar até lá então vou criar aqui então hoje são essas aulas não esqueçam então vocês tem um tempo agora até as dez e meia pra poder mexer no trabalho de vocês terminado? fazer a chamada Bruno presente olha eu não vou conseguir aqui deixa eu ver se eu consigo ver vocês e fazer a chamada ao mesmo tempo aí se estão conseguindo me ver aí mas é que eu não tenho muita tela aqui então ó eu não consigo fazer a chamada e ver vocês ao mesmo tempo tudo bem? então eu não consigo ver se alguém escrever aqui então se alguém escrever aqui o outro fala aí por favor beleza Caio presente Jennifer se manifestou alguém sabe aí e viu escreveu nada ainda não não então acho que não deve estar aqui não falta José Cardoso presente Cauê o Cauê estava comentando até as 8 e 12 é ele falou que estava fazendo a maratona ah é verdade ele estava presente Lázaro presente Renato Luiz presente Matheus Matheus Batista não Rafael estava aí Vinícius presente e Wesley presente beleza nem o Matheus nem a Jennifer apareceu né professor estou presente achei aqui onde que desmuta ah o Matheus respondeu aí então espera lá o Matheus está aí e a Jennifer não beleza mais alguma dúvida pessoal então se não tiver mais dúvidas uma boa semana para vocês até sábado se Deus quiser então se vocês tiverem aula alguém me avisa se eu tiver algum problema eu comunico para vocês no Moodle se não tiver nada fica previamente marcado uma essa aulinha desse sábado só para a gente poder só definir essa parte do projeto de vocês beleza beleza valeu boa semana para vocês falou igualmente falou